...da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi compultada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a, em audiência de convidados, ouvir o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Bruno Tasca Cabral, Delegado-Geral de Polícia, informando que a documentação encaminhada a essa comissão pela Polícia Civil está classificada como reservada, nos termos da Lei Federal 12.527 de 2011, até a sua publicação por decisão judicial ou autorização da autoridade policial, e que os documentos que contemplam informações pessoais foram postos em sigilo pelo prazo de 100 anos. O ofício do Sr. Bruno Schneider Haslam, superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, informando a abertura de procedimento de instrução preliminar para apuração dos fatos relacionados ao requerimento 825 de 2019 desta comissão. Viu, deputado Noraldino? O ofício do Sr. Edgar Estevam da Silva, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, encaminhando documentos solicitados por meio do requerimento 732 de 2019 desta comissão. E já está na mão de vocês, não está? O ofício do Sr. Edgar... Da Sra. Carolina Bechelani, Delegada-Geral de Polícia, encaminhando documentos solicitados por meio de requerimentos números 11 e 12 de 2019 desta comissão. Cartas do Sr. Marco Antônio Vack, publicadas nos diários do Legislativo de 21 e 30 de março de 2019 sobre a forma de manutenção de barragens pela Vale S.A. E-mail do Sr. Marconi Costa, encaminhado pelo falho com as comissões, fazendo considerações acerca do trabalho desta comissão. Designação desta comissão. Esta presença designa ainda o deputado André Quintão como relator da visita ocorrida em 1º de abril no município de São Joaquim de Bicas, aldeia Nao... Me ajuda aí. Naochoá dos Pataxós. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho sobre o rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Eu gostaria antes de agradecer a presença mais uma vez da deputada Beatriz Serqueira, deputado Gleicon Franco, deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, deputado Noraldino Júnior, deputado Cássio Soares. Neste momento, a presidência... Vou agradecer também aos nossos convidados agora, nominá-los. José Adércio Leite Sampaio, procurador da República, da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, coordenador da Força-Tarefa Minas do Corre do Feijão, Geraldo Imediato de Souza, procurador da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região, representando a senhora Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região, Marta Alves Lacher, coordenadora da Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça, de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representando a Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora também do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação, Urbanismo e Promotora de Justiça, senhor Hélder Magno da Silva, procurador da República, e Flávia Cristina Tavares Torres, procuradora da República. Muito obrigado a todos pela presença. Neste momento, a presidência, combinado com os demais deputados, passará a palavra aos convidados, que disporão de até 20 minutos para as suas explanações. Após, passarei a palavra ao deputado André, que então relatou da matéria, para tecer as suas considerações, e em seguida aos demais membros desta comissão. Vamos então começar com o primeiro convidado, que disporá de 20 minutos, senhor procurador da República, José Adécio Leite Sampaio, para as suas considerações, já agradecendo mais uma vez a presença. Muito obrigado, deputado. Na verdade, é uma obrigação nossa nos fazermos presentes, ao tempo em que parabenizamos a iniciativa desta Casa em realizar uma investigação e um trabalho tão importante para o aprimoramento das práticas de mineração no país, e para compreendermos também a realidade vivenciada pelo Estado, e uma realidade que não é nova. na verdade, não queremos aqui ser engenheiros de obra pronta, mas em 2016, em janeiro de 2016, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, inclusive no plenarinho, e dizíamos que se não tivéssemos uma mudança nos parâmetros normativos, se não tivéssemos mudanças no quadro de fiscalização, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, poderíamos ter outras situações, como aquela da barragem de Fundão em Mariana. Isso foi um vaticínio e muitas coisas ocorreram desde então, mas não tivemos uma mudança significativa, a não ser recentemente, por iniciativa desta Casa, no sentido de promoção e reforço da política de segurança de barragens. Do ponto de vista de licenciamento, tivemos, na verdade, uma flexibilização no âmbito estadual, e encaminha-se para uma flexibilização também em âmbito federal. Digo isso com muito pesar, e digo isso olhando para o futuro. Quando, no âmbito do Ministério Público Federal, foi instalada a Força-Tarefa, que chamávamos de Rio Doce, porque a tragédia é de Mariana, com certeza, mas é de toda a Bracia, ideográfica, nós tínhamos três objetivos. O primeiro objetivo era identificar as causas do rompimento. E, com base nessa identificação, apurar a responsabilidade criminal, adotar as medidas relacionadas à responsabilidade civil daqueles que deram causa, e, finalmente, propor tanto à Casa Legislativa Estadual quanto à Casa Legislativa Federal, e, inclusive, aos órgãos da administração pública, propôs mudanças ou aperfeiçoamentos que entendíamos pertinentes a partir da avaliação que fazíamos naquele momento do quadro existente. Pois bem, o primeiro grande ponto que nós identificávamos ali era as autorizações e os licenciamentos ambientais dos altiamentos amontantes, das barragens de rejeito com altiamento amontantes. Naquela oportunidade, a Força-Tarefa Rio Doce fez uma recomendação ao então DNPM, no sentido de que fosse proibido em todo o país os altiamentos amontantes. Isso foi em início de 2016. Fizemos uma segunda recomendação ao então DNPM, no sentido de que todos os depósitos de rejeitos de mineração tivessem uma destinação ambientalmente adequada, porque já naquele momento entendíamos que mesmo o altiamento que não fosse amontante, o altiamento em linha, supostamente o mais seguro, ou o altiamento ajusante, eles traziam problemas. naquela oportunidade, nós nos baseávamos em alguns estudos, inclusive, por incrível que pareça, num programa de uma política, na verdade, adotada pela China, por ter problemas muito similares aos nossos. O DNPM acolheu primeiro, quer dizer, proibiu o altiamento amontante, mas não acolheu, mas pediu uma análise mais profunda desta segunda recomendação. Alegava que isso poderia trazer, por exemplo, prejuízo a olarias e poderia trazer uma inviabilidade do sistema de mineração, e o certo é que esse tema ficou no escaninho. Do ponto de vista da responsabilidade civil, ajuizamos uma ação civil pública de 155 bilhões contra Vale, BHP, Samarco, etc., e tratamos um acordo que foi celebrado pela União, pelo Estado de Minas, pelo Estado do Espírito Santo, com as empresas, como um acordo provisório. Nós tivemos a estratégia de não anular o acordo. Por quê? Porque, querendo ou não, aquele acordo já impunha algumas obrigações às empresas. Todavia, nós anulamos judicialmente a homologação que foi feita no âmbito do Tribunal Regional Federal, porque aquela homologação traria prejuízo não apenas às ações coletivas, mas, principalmente, às demandas dos atingidos. Nós, a partir de então, estamos aí numa série de negociações que envolve, que era um outro problema sério, todos os atores públicos que tinham uma participação direta no caso. Por exemplo, logo no começo, a Advocacia Pública do Estado de Minas, Espírito Santo, e a Advocacia Geral da União estavam de um lado da mesa, Ministérios Públicos Federal, do Espírito Santo, de Minas Gerais, e até do trabalho, embora do trabalho nós tenhamos tido uma articulação inicialmente maior, também estavam em um outro canto, atirando para um outro lado, e Defensorias Públicas, tanto da União quanto dos dois Estados, também atirando para um outro canto. O grande esforço que foi feito foi de tentar integrar todos esses atores, Advocacias Públicas, Ministério Público, Defensoria Pública, dizendo, nós estamos do mesmo lado, a divisão só serve a Vale BHP Samar. E assim conseguimos, e foi assim que tentamos modificar o sistema de governança que tinha previsão no acordo celebrado pela União. Esse sistema de governança, ele está em fase de implantação, porque ele depende, aqui tem um trabalho exemplar do colega Helder, ele depende da organização dos atingidos ao longo da bacia do Rio Doce. Nós não podemos tirar a voz dos atingidos nesse processo. E ao mesmo tempo, como há uma fragmentação desses atingidos e uma política inicialmente das empresas e hoje da Fundação Renova de separação, de isolamento e até de criação de rivalidade entre os atingidos, nós entendemos que só tinha condição de melhorar a governança se organizássemos em comissões com o apoio de assessorias técnicas esses atingidos ao longo da bacia. E esse é um processo que nós esperamos concluir em 30 dias ainda. Vejamos que estamos há três anos e a gente agora que está falando de concretização de uma organização dos atingidos em campo. Ora, a razão é muito simples. Em um determinado momento, houve um alinhamento entre poder político e poder econômico que levou a esta situação. Pois bem, este aprendizado tanto dos erros quanto dos acertos do caso de Fundão em Mariana levou a medidas que eu diria que até agora do ponto de vista especialmente judicial tem sido exitosa. Nós passamos a atuar no caso Brumadinho de maneira articulada. Um problema sério por exemplo que retardou lá foi uma disputa se a competência do caso de Fundão era uma competência federal ou uma competência estadual. Claro, isso é uma disputa que interessa às empresas. Não interessa ao Ministério Público Estadual e tampouco ao Ministério Público Federal. O que fizemos agora? Nós estamos tanto no âmbito criminal quanto no âmbito cível trabalhando de maneira coordenada. Houve uma iniciativa e aí é só para os senhores terem uma ideia de qual é a estratégia houve uma iniciativa da Advocacia Geral do Estado proativa entrou com uma ação obteve um bloqueio de um bilhão e em cima desta iniciativa nós com este aprendizado do caso de Fundão em Mariana nós nos reunimos e falamos assim vamos todos independentemente discutir se é justiça federal se é justiça estadual vamos todos somar forças para impor e a palavra é essa mesma avale adoção de medidas emergenciais aquelas medidas emergenciais que deveriam ter sido adotadas na primeira hora no caso em Mariana e que não foram adotadas e essa estratégia se mostrou e tem se mostrado exitosa pelo menos do ponto de vista de medidas emergenciais em que pese ainda haver déficit de efetividade porque não é um trabalho simples é um trabalho tremendamente complexo tem atores com interesses os mais variados no território nós avançamos por exemplo acho que nós vamos ter a quarta audiência em que um juiz ou o doutor Elton com uma capacidade ímpar de trabalho está conseguindo conduzir esse assunto com brilhantismo e nós da nossa parte fazendo os ajustes os acertos necessários para ter uma posição processual de vantagem perante avale pois bem só para os senhores terem uma ideia se o Ministério Público Federal tivesse ingressado com uma ação a primeira coisa que a Vale teria feito seria suscitar um conflito de competência no STJ se suscitasse um conflito de competência no STJ nós certamente estaríamos aqui com os processos na justiça estadual e o processo na justiça federal parado a estratégia que nós tivemos foi combinar com o MP do Estado e com a advocacia do Estado e dissemos não vamos ser parte do processo no sentido processual da coisa não vamos ser uma figura nova do novo Código de Processo Civil a micoscure não vamos atuar de tal maneira que não haja alguma discussão do deslocamento da competência para a justiça federal ponto e é assim que nós temos feito no âmbito criminal nós temos investigações distintas todavia nós temos reuniões periódicas de compartilhamento dessas informações então nós temos a polícia civil trabalhando com o Ministério Público do Estado e nós temos a polícia federal trabalhando com a força tarefa do Ministério Público Federal temos essas reuniões periódicas até porque muitas vezes um depoimento num canto não bate com o depoimento que foi prestado em outro e é uma fase ainda complicada diria aos senhores que até agora embora muita coisa nós não possamos adiantar até porque é muito prematura a a a conclusão é de que todas aquelas situações que nós identificamos no caso Samar vai dizer havia um descompromisso com a segurança das barragens em favor de uma de uma política de redução de custos nós estamos encontrando também aqui o que nós identificamos nas investigações no caso Mariana que é objeto da denúncia que está tramitando em Ponte Nova é de que essas informações não eram informações sabidas apenas pelo chão de fábrica pelo operacional eram informações que circulavam até o topo da empresa e chegavam até o conselho de administração esse foi um trabalho muito complicado não é e é o trabalho que agora nós estamos realizando tanto o MP estadual quanto o MP federal o que nós queremos saber já temos algumas informações de que o operacional tinha conhecimento das situações que o operacional sabia da de que a barragem tinha um índice de segurança abaixo do recomendado temos uma séria suspeita de que essas informações chegaram ao topo hierárquico da empresa mas ainda é uma suspeita quer dizer nós estamos hoje só para o senhor ter uma ideia com algo como 4 teras de informação sendo processados por um sistema de big data para a gente chegar a informações que tudo nos leva pelo menos neste olhar primeiro a acreditar de que pelo menos alguns elementos do escalão superior da empresa tinham conhecimento da situação resumidamente é este o quadro que nós temos a força tarefa no âmbito do Ministério Público Federal reúne praticamente os mesmos membros da força tarefa do caso de fundão em Mariana com alguns acréscimos por exemplo a doutora Flávia e há a mesma os mesmos três objetivos o objetivo da responsabilização civil da responsabilização penal e eventualmente de apresentar sugestões aos senhores e as senhoras para a melhoria se for o caso o aperfeiçoamento da política de segurança de barragem eu na oportunidade quero agradecer o convite dizer que nós estamos sempre à disposição eu por um compromisso particular terei que sair um pouco antes mas independente de qualquer coisa a colega Flávia e o colega Helder estarão aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários muito obrigado eu tenho certeza que os deputados gostariam de lhe fazer alguns questionamentos qual é o horário que o senhor tem? eu tenho um compromisso 11 horas mas é próximo aqui? assim até que horas o senhor pode ficar aqui? eu só tudo bem então vamos ouvir o nosso segundo convidado e em seguida de repente abrir uma um prazo aqui para que os deputados possam lhe fazer alguns questionamentos antes do senhor sair está bem? eu vou passar a palavra então agora ao senhor Geraldo Imediato de Souza procurador da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais terceira região representando a senhora Adriana Augusta de Moura Souza procuradora-chefe também da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas terceira região disporá também de até 20 minutos para as suas considerações iniciais bom dia senhor presidente bom dia deputados colegas do Ministério Público cidadãos quero informar senhor presidente que os documentos solicitados do Ministério do Trabalho já estão sendo providenciados e serão encaminhados no menor tempo possível estou à disposição aqui dessa casa para prestar informações a respeito do trabalho do Ministério do Trabalho e contribuir com essa CPI que eu considero muito importante porque já é o segundo episódio envolvendo essa empresa aqui no estado de Minas Gerais e de proporções inacreditáveis a população mineira o mundo inclusive está estarrecido diante de um evento dessa magnitude e agora com três centenas de mortos trezentas famílias destruídas e o que se pensava ser um caso pontual lá em Mariana parece que não é e se projeta para dezenas de barragens aqui em Minas Gerais treze barragens sobre risco máximo sendo dez delas da mesma empresa então essa iniciativa aqui da Assembleia é muito importante porque é preciso saber se esse protocolo realmente precisa ser mudado me parece que todos os órgãos envolvidos aqui as instituições concluíram que esse protocolo é inadequado e em razão de ser inadequado estão sendo aplicadas as novas internacionais em relação à estabilidade dessas estruturas e nenhuma empresa está querendo atestar agora a estabilidade dessas estruturas não é então nós estamos aí com emergências em várias comunidades que estão com verdadeiras bombas sobre suas cabeças no caso específico de Brumadinho é de pasmar a realidade ali daquela planta porque um centro administrativo e um refeitório com centenas de pessoas trabalhando estava justamente abaixo de uma bomba dessa cujo monitoramento me parece totalmente irresponsável de maneira que se nós não aprendemos com aquela situação de Mariana e eu lembro bem que o presidente da Vale aquela altura disse que jamais se repetiria um evento dessa magnitude no estado de Minas Gerais e que aquilo serviria de exemplo e os senhores estão aqui novamente com a ruptura de uma barragem que causou agora centenas de mortes e o que me chama a atenção senhores deputados eu queria ajuda dos senhores ajuda da sociedade aqui presente para exigir da Vale que cumpra aquela promessa de reparação imediata para essas famílias porque não é possível que o presidente dessa empresa venha a público dizendo que no menor tempo possível fará as reparações devidas e que pagaria o que fosse necessário sendo que no dia a dia ali os documentos solicitados daquelas famílias são cada vez mais difíceis de ser obtidos justamente porque em razão da falta de declaração oficial do óbito não consegue sequer acessar a certidão do INSS para fazer jus à pensão por morte previdenciária essas pessoas estão totalmente abandonadas desesperadas e se reúnem lá na sua comunidade esperando uma resposta do Estado quando essa resposta deveria vir imediatamente por parte da empresa causadora dessa desgraça então realmente eu peço ajuda aos senhores para que essas famílias sejam imediatamente reparadas e vou dar aqui uma boa notícia pelo menos à população atingida que ontem a Quinta Vara de Betim deferiu uma liminar determinando imediato pagamento da pensão vitalícia devido aos dependentes dos falecidos por que que isso é importante é importante porque a Vale pretende negociar separadamente com essas famílias desesperadas e o argumento dos advogados bem constituídos bons advogados o argumento é que esse processo na Justiça e Trabalho demorará anos e que é preferível receber o que ela está oferecendo do que aguardar uma sentença que eventualmente dê o que ela realmente mereça trabalha com a lentidão da Justiça e ainda que a Justiça e o trabalho de todas as outras seja realmente a mais célere ela em menos de três anos não concluirá nenhum processo então é preciso que a Vale realmente sente e negocie e pague o que ela deve e nós postulamos já dois dias depois senhor presidente do evento uma medida cautelar de bloqueio e conseguimos bloquear um bilhão e seiscentos milhões de reais para fazer frente a essas indenizações nós estamos trabalhando com a hipótese 260 trabalhadores mortos vinculados a Vale ou as empresas terceirizadas e os demais estão vinculados àquela pousada nova instância que também tinha aproximadamente 30 empregados falecidos e outros civis o próprio gerente da pousada e alguns turistas de maneira que esses trabalhadores que faleceram possuem famílias e as famílias estão realmente precisando de uma tutela de urgência então nós ajuizamos essa ação de bloqueio nós estamos trabalhando em conjunto com os outros ramos e também os outros ramos conseguiram uma ajuda emergencial de um salário para todas essas pessoas inclusive para os trabalhadores e o que me espanta e novamente chama a atenção dos senhores para uma estratégia da empresa que precisa ser censurada porque ela informa que está doando para o Estado milhões doando para o município milhões quando ela deveria pagar ressarcir e não doar nós não precisamos de esmola as famílias não precisam de esmola o Estado também não o Estado precisa exigir que pague tudo o que fez que repare o meio ambiente repare o patrimônio público privado é isso que nós temos que exigir dessa empresa está certo? a propaganda é uma maravilha exatamente isso que eu digo porque na mídia ela defende que está comprometido com as reparações mas na prática no processo e todos os ramos aqui podem testemunhar ela contrata bons advogados para adiar reduzir valores e postergar as reparações essa é a grande realidade então o que é preciso é que essa empresa honre a mídia que ela ela paga as notícias que ela divulga e venha e indeniza essas pessoas nós temos já algumas ações individuais que nós estamos sugerindo a Quinta Vale de Betim que concentre todas elas porque esses bloqueios tem um objetivo é justamente fazer com que esses recursos cheguem imediatamente as mãos dos atingidos e as ações individuais concentradas em uma negociação coletiva pode obter um resultado muito melhor do que individualmente porque eu respeito muito a profissão do advogado mas o advogado também tem o seu interesse ele quer receber os honorários e o mais rapidamente possível e um acordo nesse desespero pode ser prejudicial a todos não é por isso a razão da ação civil coletiva concentrar fortalecer essas pessoas e obter um resultado mais favorável para todas elas nós temos infelizmente a audiência apenas em 17 de maio nós estamos pedindo que se antecipe isso mas na medida em que a juíza já deferiu a pensão provisória essas pessoas poderão aguardar e negociar com mais tranquilidade porque uma pessoa sem renda ela é conduzida a um acordo ruim na medida em que recebe uma renda ela se sente mais fortalecida e pode aguardar um acordo mais favorável então nós contamos muito com os senhores que podem exigir né essa postura mais efetiva e verdadeira da empresa contamos também com a sociedade que exija essa postura da Vale e eu digo sempre ocorreu em Mariana naquela oportunidade e o assunto foi esquecido os processos estão lá até hoje nós ajuizamos uma ação pedindo um bilhão de reparação pelo dano moral social porque a coletividade perdeu dois terços dos trabalhadores da Samar que foram dispensados Mariana está abandonada né o município está abandonado e não recebeu nenhuma reparação e esse um bilhão seria revertido caso a justiça do trabalho condene será revertido para a comunidade local justamente para ajudar hospitais públicos para ajudar as ilas creches programas de requalificação profissional de combate o trabalho infantil o trabalho escravo todas essas destinações serão revertidas para a comunidade local e nós temos que exigir é isso porque se o Estado pune o infrator e a punição que infelizmente nós temos mais efetiva é a pecuniária se pune exemplarmente a empresa ela se molda se ela não é punida ela vai continuar com a sua negligência e proporcionando eventos dessa natureza e também quero lembrar que a grande causa desses eventos é a falta de prevenção o Brasil é recordista mundial em acidente de trabalho a prevenção ela minimiza os efeitos de uma tragédia dessa impede inclusive porque uma tragédia dessa não pode acontecer assim como uma bomba nuclear ela é feita para não ser explodida uma barragem dessa deve ser construída para que ela não se rompa não é e a única forma que isso pode se realizar é através da prevenção aí eu lembro que lá no senado federal o senador Paulo Paim chamou audiências públicas e os representantes da Vale disseram que isso jamais aconteceu e que jamais ocorreria novamente mas eu lembrei bem que uma empresa que se autofiscaliza em que o estado no caso tinha três fiscais para fiscalizar 743 barragens realmente o estado abdicou da sua prerrogativa de fiscalizar então o estado mínimo desaparelhado e a escolha que a sociedade fez me parece ser essa o estado mínimo desaparelhado sem órgãos de fiscalização esse estado escolheu deixar nas mãos de empresas como a Vale a sua autofiscalização então a empresa é a única capaz de impedir que isso ocorra porque não temos fiscais para impedir que isso novamente ocorra não teremos mais fiscais para que isso não ocorra porque não haverá concursos públicos e a realidade é que o estado abriu mão da fiscalização inclusive ambiental trabalhista e eu não sei o que queremos de país e eu queria que os senhores nos ajudassem a responder essa pergunta também porque sem fiscalização prevenção o que ocorre é isso aí e eu não tenho dúvida que isso repetirá senhor presidente porque o que se acena para a população e o mundo é a ausência completa de fiscalização ambiental e trabalhista estou à disposição muito obrigado gostaria de agradecer ao senhor geral de imediato de Souza procurador da procuradoria regional da procuradoria regional do trabalho da terceira região que está representando aqui a senhora Adriana Augusta de Moura Souza procuradora chefe da procuradoria do trabalho em Minas Gerais terceira região eu vou pedir licença a nossa convidada promotora Marta Alves Lacher ao senhor Hélder Magno Silva procurador da república a senhora Flávia Cristina Tavares Torres e também ao senhor geral de imediato por conta do horário do nosso procurador Zé Adécio eu vou pedir licença a vocês para pararmos um pouquinho a fase das exposições para podermos os deputados fazerem alguns questionamentos ao nosso procurador da república Zé Adécio eu passarei primeiro ao relator da CPI deputado André que então oportunidade de fazer os seus questionamentos em seguida ao deputado Sargento Rodrigues deputada Beatriz que sempre tem a preferência e aos demais deputados ok pedindo aos deputados que sejam bem objetivos e breves por conta do horário do nosso procurador da república bem bom dia a todas a todos cumprimentar deputados deputados convidadas e convidados eu teria aqui presente muitos tópicos mas em função justificada eu vou escolher alguns pontos e eventualmente se for mais pertinente a resposta pelo ministério público estadual nós contemplaremos essas indagações posteriormente doutor Zé Adécio a primeira questão é mais prefeito de recapitulação para a gente saber quais objetivamente são os procedimentos administrativos e ações judiciais já instaurados quais seriam qual objeto e atual fase do processo a questão das competências foi bem explicado concordo com essa estratégia inclusive diante do cenário de investigações atuais é possível afirmar que o rompimento da barragem bem como os danos materiais pessoais e ambientais causados decorreram de ações ou omissões criminosas já é possível dizer em caso positivo qual modalidade crimes dolosos ainda que eventuais ou culposos no âmbito da responsabilidade das pessoas naturais envolvidas é possível afirmar se já há algum elemento de convicção no sentido de imputar a prática de crimes aos executivos ou funcionários da Vale ou terceirizados uma questão que a CPI também já teve acesso aqui em depoimentos anteriores diz respeito a declaração da condição de estabilidade a questão dos laudos é possível já indicar que a Vale teria utilizado laudos forjados para testar a estabilidade da barragem B1 da mínima córrego do feijão com relação à dinâmica de rompimento caminha para a tese da causa sobre como determinante a liquefação dos rejeitos em relação às medidas de prevenção e medição interna da situação da barragem até agora pelas investigações houve problemas em relação aos piesômetros foi encontrado algum indício de desconformidade da barragem em relação ao projeto original ou ao último projeto arquivado da barragem B1 nos órgãos de licenciamento ambiental ou de fiscalização de segurança da barragem ou quanto a operação manutenção da barragem os ministérios tiveram acesso aos laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem com relação ao plano de ação de emergência que é outra questão o PAEB o ministério sabe informar se a Vale adotou todas as medidas previstas no PAEB antes e depois da ruptura em relação aos funcionários da Vale e demais empresas de auditoria que foram presos temporariamente quais foram as razões que fundamentaram o pedido e uma última pelo menos nessa primeira fase questão diz respeito a matriz se vocês tem conhecimento da matriz de reparação da Vale e qual é a estratégia inclusive a luz do que o procurador colocou bem sobre a experiência de Mariana como vocês estão tratando nesse momento do curto médio e longo prazo a estratégia de reparação tão rapidamente são essas as questões a presidência passa a palavra ao doutor José Adércio Leite Sampaio muito obrigado presidente deputado daria para ficarmos aqui mas eu vou tentar ser objetivo também nas respostas o que deu causa liquefação na nossa nas investigações isso em que pese haver discussões de tudo que é ordem o que gerou qual foi o gatilho da liquefação os dados técnicos apontam o fenômeno foi liquefação ponto a barragem tinha problemas sérios de drenagem por isso que eu disse que nós estamos repetindo a história de fundão o problema de fundão foi liquefação liquefação por conta de uma drenagem problemática bom se o laudo atestado era ou não era falso bom o próprio rompimento da barragem e os depoimentos prestados revelam que havia elementos de falsidade ideológica naquele laudo se nós olharmos de novo o espelho do caso de fundão o ministério público federal denunciou a empresa que certificou e o signatário o engenheiro por falsidade ideológica o que nós estamos vendo aqui pelos relatos já feitos é de que sim há uma falsidade ideológica há relatos mas isso nós precisamos aprofundar ainda mais porque é sabido foi divulgado pela imprensa que a Tuvisud teria dito ela disse que se não houve pressão por parte da Vale para ela certificar ora isso não minimiza a situação dela se não tinha os elementos para atestar a estabilidade então assim mas de toda sorte isso nos leva a uma cadeia de responsabilidade para dentro da empresa se a empresa também tinha conhecimento de que a estrutura não era estável e os elementos já até agora levantados na investigação apontam isso de que ela sabia de que a barragem tinha problema de estabilidade de que a barragem estava no nível aquém daquele que é considerado estável há uma responsabilidade criminal e como há um risco e uma assunção do risco nós não estamos falando de negligência não estamos falando de dolo então esta é uma discussão que nós estamos estabelecendo e a grande questão posta agora é autoria até onde chega na cadeia de comando porque se é uma empresa que tem uma organização e uma gestão até certo ponto centralizada pelo menos do ponto de vista de geotecnia nós temos que chegar até de fato quem tinha o conhecimento quem podia ter tomado a decisão de dizer basta retira as pessoas que estão no refeitório retiram as pessoas que estão nas pousadas não é ajuzante este é o ponto central da nossa investigação agora nós estamos muito menos na materialidade porque nós se fosse só pela materialidade já poderíamos até apresentar uma denúncia mas nós estamos na autoria porque como eu disse aqui não queremos acreditar pelo histórico do caso da Samarco que apenas o operacional é que tinha conhecimento desses problemas esse é o ponto chave em relação às prisões elas foram feitas pelo Ministério Público do Estado eu acho até que a doutora Marta pode depois falar mais o que fizemos da nossa parte foi diante de um cenário complicado do ponto de vista do andamento das investigações e de uma eventual dificuldade ou mesmo haver iniciativas para atrapalhar a investigação foi fazer uma recomendação para que toda a área incluindo o presidente na linha de organização hierárquica da empresa fosse afastada e não tivesse nenhum tipo de comunicação com os demais o conselho de administração no primeiro momento se mostrou um pouco refratário mas depois viu que não tinha outra alternativa senão um afastamento desde o presidente até o engenheiro de geotecnia bom foram todas as perguntas mas eu quis dar um panorama geral bom considerando que eu também já havia inscrito doutor José Adécio a experiência que os senhores estão vivendo os senhores e as senhoras estão vivendo em relação a barragem Fundão em Mariana ela também é objeto de muita preocupação nossa inclusive a CPI acabou de assinar aqui três requerimentos relativos àquela situação porque informações de lá vai também subsidiar os trabalhos da CPI são fundamentais para que a gente se precavenha também até na forma de conduzir o interrogatório aqui de testemunhas e pessoas que serão trazidas aqui na condição de indiciados ou pelo menos nesse sentido nós recebemos uma série de denúncias que a fundação renova que é a fundação criada pela Vale para tratar das indenizações que ela teria gasto uma quantia que pelo que nos consta aparece inclusive no site da empresa um gasto da ordem de em torno de seis bilhões de reais e um dos promotores não me recorda aqui o nome chegou a dizer que até o presente momento não há nenhuma casa construída de fato aqui o nosso procurador do trabalho concordou aqui inclusive com a nossa exibição da matéria eu já havia até comentado antes fora dos microfones nós estamos assistindo toda a população de Minas Gerais está assistindo uma comunicação que me lembra o ministro propagandista de Hitler o famoso Joseph Gelbs onde eles estão massificando a comunicação para que a população saiba que eles estão fazendo mundos de fundos mas que na verdade na prática a população está passando de muita raiva nós estivemos lá com a CPI em Brumadinho e diversas pessoas da comunidade falaram olha eles estão fazendo propaganda que estão fazendo isso e isso que estão pagando isso que estão doando isso que já estão providenciando isso e nada foi efetivamente feito como nós temos essa trágica experiência de Mariana e agora de uma dimensão em termos de vidas humanas muitas vezes superior em Brumadinho é bom que a gente busque as informações e aqui pelo menos o colegiado todo já entendeu essa necessidade com relação a Renova porque a gente não sabe se amanhã a Renova também poderá fazer qualquer ação em relação a Brumadinho porque esse pessoal da Vale eles estão encontrando subterfúgio de todas as maneiras né quando eu exibi aqui o jornal eu estava querendo mostrar exatamente a prática da Vale todos nós que estamos ligando o rádio ou a televisão em qualquer rádio qualquer rádio eu por exemplo ouço muito a rádio Alvorada e comentava a doutora Marta a todo minuto você vê uma propaganda você ouve a propaganda que eles estão fazendo isso que a responsabilidade é isso por que eu estou fazendo essa contextualização porque se o promotor disse que até o presente momento nenhuma casa foi construída a CPI precisa dessas informações para saber como é que nós vamos como nós vamos nos precaver em relação às medidas que devem ser adotadas a tragédia criminosa de Brumadinho né nós precisamos estar precavidos com as nossas ações então objetivamente eu pergunto naquilo que os senhores apuraram né no âmbito da Procuradoria Federal que apuraram em relação a essas indenizações o que efetivamente já tomou conhecimento que fora gasto e o que realmente foi efetivamente feito na prática já que há denúncias de abandono completo aqui o procurador do trabalho disse que Mariana foi abandonada a população reclama dia e noite o que de fato de concreto já se apurou em relação a essa reparação de danos um dos requerimentos que está aqui aportado na CPI nós estamos pedindo informações a Renova quantos funcionários tem porque a denúncia que a coisa está assim uma bandalheira tem muita gente de fora recebendo rios de dinheiro para fazer esse serviço sujo porco em termos de embromação e enrolação e o que nós estamos solicitando quantos funcionários tem se recebe investimento prolabore qual a forma de remuneração qual o valor exatamente ela já entregou para a indenização e o que efetivamente foi indenizado inclusive o cidadão representante da fundação será aqui convocado na condição de testemunha para que ele também nos informe com mais detalhe era apenas isso antes do procurador Zé Adesse responder só mais um deputado quer ele fazer uma pergunta por conta do seu do seu horário eu vou pedir a ele que faça a pergunta o senhor faz responda ao deputado sargento Rodrigues ao deputado Noraldino tá bem obrigado deputado senhor presidente vou ser breve primeiro porque os deputados as perguntas feitas pelos deputados que me antecederam já atende a grande parte das minhas indagações mas eu queria acrescentar aqui um fato muito importante e aí presidente tem a ver com a com diretamente com o trabalho dessa comissão no fato de Brumadinho houve os atingidos as pessoas as vítimas também os animais houve um fato relevante em Brumadinho que foi o extermínio de animais pela polícia rodoviária federal e aqui nós fizemos um pedido de informação aqui ao procurador a polícia rodoviária federal se a polícia rodoviária federal tem competências e atribuições para usar arma de fogo no local que não seja a polícia rodoviária federal e nós temos aqui tivemos o depoimento dos bombeiros da defesa civil colocando que em nenhum momento foram questionados e os animais depoimento do corpo de bombeiro teriam condições de serem resgatados polícia federal vai lá e abate os animais a tiro eu queria perguntar ao senhor o seguinte dentro se o senhor tem essa informação se a polícia rodoviária federal tem competência ou tem possibilidade de utilização de arma de fogo fora da sua jurisdição vai ser encaminhado para o senhor aqui e presidente concluindo o responsável pela polícia rodoviária federal subcomandante aqui de minas não respondeu as indagações aí eu vou fazer um requerimento não respondeu aos questionamentos aqui e aí eu vou pedir fazer um requerimento aqui nessa comissão para que o judiciário obrigue ele a responder porque se não você imagina a gente faz um trabalho aqui com a MN faz um questionamento eles não respondem a gente fica numa situação ele só mandou uma resposta que está fazendo uma avaliação então que é um é um outro crime ocorrido em consequência do rompimento da barragem só é porque hoje nós já lemos aqui no início da reunião acho que a vossa excelência não estava não sei se estava aqui presente já na hora ele abriu um processo de investigação lá dentro da superintendência da polícia rodoviária federal para tratar deste assunto especificamente agora por conta do adiantado eu vou passar o deputado Bartô mas pedindo o deputado Bartô sem querer ser grosseiro que faça com muita objetividade a pergunta porque o nosso procurador da república tem mais sete minutos aqui conosco só para falar o presidente ele não respondeu esse foi um questionamento só dos 16 mas ó eu me coloco à disposição para retornar em outra oportunidade ok obrigado boa tarde a todos né sou sempre objetivo não precisa pedir não obrigado pelos esclarecimentos eu estou bem assim no ponto que você fala que tem que saber a autoria eu acho que para saber quem a gente tem que saber por que a gente aqui estava com uma tese começando que era questão de contenção de custos valia mais a pena ter um desastre do que parar as operações e de fato para mim isso ficou caiu por terra justamente porque a barragem estava inoperante e o utilização do minério fino não é tão não não refere tanto ao lucro quanto a exploração in natura nas lavras então não faz tanto sentido para mim e a gente começou a caminhar para a questão das licenças como que essas licenças foram tiradas de forma muito rápidas e passando por cima de várias questões então a preocupação maior ficou por que que essas licenças passaram de forma tão rasteiras por que que houve tantas licenças que foram atropeladas né e justamente como o senhor falou que há negligência na barragem está claro isso é claro para a gente o relatório que já veio aqui um senhor bem técnico mostrando fotos da barragem para mim é impressionante como essa barragem não havia caído antes para falar a verdade então eu gostaria de saber mais o senhor no tocante da 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 concessão das licenças onde você encontrou alguma coisa que gerou estranheza porque até na até segunda-feira que a gente teve a audiência em Brumadinho a senhora Teca que está até aqui na presença aqui da gente no auditório ela comentou que durante a licença precisa-se de um relatório de impacto ambiental e se por acaso aquele relatório apresentasse um erro apenas o relatório teria que ser refeito todo novamente e ela ela demonstrou que tinha um erro que iria pegar fortemente um bairro em Brumadinho e que nesse relatório não constava e quando ela demonstrou esse erro o relatório teria que cair por terra e assim atrasando o processo de licença e isso não aconteceu então ficou bem claro que para mim está ali está ali em como que essa licença foi retirada e gostaria de saber como que o senhor está enxergando esse processo quem poderia estar envolvido e por que que precisa de licenças serem retiradas tão rápidas nesse caso se tem algumas questões análogas a gente viu que o próprio presidente da ANM concedeu as licenças e também assinou sua exoneração no mesmo dia então queria entender um pouco mais nesse tocante especificamente onde que gera alguma dúvida quanto ao senhor obrigado Bartô pela objetividade bom agradeço as perguntas de vossas excelências eu em relação ao Renova até em aspectos concretos o colega Helder que tem um trabalho de campo dentro da força tarefa talvez o mais profundo e mais detalhado vai dar exemplos concretos eu queria fazer algumas observações a primeira que sempre fomos contra essa figura da Renova para nós sempre foi uma terceirização de responsabilidade nós batemos muito nisso quando tentamos construir aquela mesa com todos os atores do poder público isso foi uma posição em que especialmente a advocacia pública disse nós não podemos mexer mais já é fato consolidado e já de fato já se havia passado dois anos e tivemos que suportar a presença da Renova todavia foi criado um sistema de controle da Renova que esperamos que seja efetivo que se baseia em laudos independentes e esses laudos é de peritos que são contratados por escolha do Ministério Público mas a expensa das empresas nós teremos um controle de auditoria porque até hoje a auditoria não é de indicadores auditoria é só para verificar se os documentos fiscais estão lá presentes mas não se sabe se a aplicação desses valores gerou efetivos resultados que auditoria é essa então há neste acordo que foi celebrado em MPs defensorias etc há obrigatoriedade de que sejam analisados esses indicadores de resultados e o terceiro para nós mais importante com a criação dessa rede de atingidos ao longo de toda a bacia nada melhor do que o controle social então os atingidos é que vão apontar o dedo e vão dizer como já estão fazendo o Helder nos dará relatos aqui deste fato isto sem a organização ainda os senhores imaginem quando nós tivermos uma organização desses atingidos ao longo de toda a bacia porque embora já tenhamos três anos passados nós ainda devemos ter seis, sete, oito anos de restauração de 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 reparação do dano causado então os atingidos não podem ser esquecidos desse processo e eles serão a voz havia até um discurso dizendo assim não, eles não se a gente deixar que os atingidos definam eles se apropriarão ou terão tentarão obter vantagens ilícitas e nós falamos a prática não é essa os atingidos são os principais fiscais daqueles aproveitadores são eles que dizem assim olha o fulano de tal aqui não é pescador artesanal coisa nenhuma fulano de tal aqui ele está tentando se cadastrar mas ele nunca pertenceu a nossa comunidade então essa organização dos atingidos e que o doutor pode falar com mais vagar depois é o terceiro elemento de controle de efetividade mas não é resposta objetiva de 42 programas previstos no acordo da união só tem um programa que está em dia que é o de resgate dos animais de 42 programas não é e diz o que more or less não eu até acho que comparativamente aos demais é o que está mais adiantado não é então para nós a renova aliás no início deputado sargento houve uma tentativa da renova ir para Brumadinho essa tentativa ela ela foi é é anulada porque tanto o mp federal quanto o mp do estado disseram mas de jeito nenhum nem pensar tamanho desplante quer dizer você trazia a renova que é um exemplo de algo que não está dando certo de uma terceirização de responsabilidade para Brumadinho então pelo menos até agora e se depender de ministério público federal estadual e tenho certeza que do trabalho isso não vai acontecer existe um procedimento já penal para apurar esses fatos já chegaram no ministério público federal e está a primeira afirmação é de que ele estava em situação de risco etc isso está sob apuração já mas claro estamos quanto mais informações tivermos melhor mas já tem um procedimento criminal nesse sentido a questão está repetindo essa marca se nós olharmos parece que eu estou batendo a mesma tecla mas é porque é tão parecido se nós olharmos no caso essa marca houve um licenciamento também muito complicado inclusive um que não chegou e até nisso é parecido não sei se os senhores se recordam tinha um licenciamento já feito para a unificação da barragem de fundão com a barragem de germano eles iam ampliar a capacidade e já estava licenciado houve um licenciamento no caso da Samar há de referendo no secretário adjunto nós descobrimos na ata da diretoria da Samar que na véspera do secretário adjunto dá o adreferendo o licenciamento do adreferendo os diretores já sabiam nós estamos vendo de novo se repetir aqui é claro que nós somos um estado quem já sabia doutor da Samar quem já sabia já sabia o presidente e a diretoria já sabia do que de que haveria um licenciamento adreferendo por parte de quem do COPAN do secretário adjunto do secretário adjunto o senhor lembra o nome desse moço não lembro na época como era e o senhor lembra a época disso sim 2013 nós mandamos inclusive para o MP estadual tendo em vista se tratar de um secretário adjunto do estado então esse é um ponto essa celeridade esta velocidade nós culpamos muito o licenciamento nós achamos que o problema do país é a burocracia do licenciamento não é a burocracia do licenciamento em si nós somos um estado que dependemos da mineração mas nós estamos vendo que adotar uma legislação que possibilita como foi o caso e por isso que eu digo que se repete que em dezembro foi concedido para a utilização dos rejeitos lá das barragens de corga de feijão mostram que de novo não houve o cuidado devido inclusive porque os estudos estavam defasados os estudos estavam defasados e aí também tivemos uma velocidade muito rápida para a aprovação para o licenciamento e foi o licenciamento que nós não sei se os senhores já ouviram uma conselheira se não a Teca já está convocada aqui a Maria Tereza Maria Tereza ali ela pode dar os detalhes de como foi esta esta sessão do Copan então por isso que eu digo é um espelho unificando a mina de jangada também mas para finalizar pensemos de uma maneira assim nosso estado é um estado que depende da mineração mas uma mineração irresponsável nós vamos pagar o preço de Mariana nós vamos pagar o preço de Brumadinho e dessas que nós estamos vendo aí que podem acontecer nós não podemos e outra coisa nós somos um estado rico nós podemos ter uma eu escutava me perdoe aqui é porque é um assunto tão eu escutava o o prefeito Mariana e ele dizia assim o nosso erro foi não diversificar a economia e eu falo assim é o erro histórico de mina nós não diversificamos nessa economia e ficamos dependendo de uma mineração predatória então bom eu não sei se eu respondi é uma situação que acaba me emocionando porque a gente viveu muito esse momento em Mariana a gente está vivendo esse momento agora em Brumadinho e a gente não gostaria de viver um terceiro episódio como esse eu peço desculpas por ter que me ausentar mas infelizmente de fato foi um compromisso que eu assumi mas eu fiz questão de vir que em outra oportunidade eu não 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 pude aqui estar mas me coloco assim como todos os nossos colegas aliás o Helder terá uma mais próximo do microfone por favor o Helder terá uma 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 um detalhamento muito maior do que está acontecendo no campo no caso de Mariana e do que está também acontecendo no campo no caso de Brumadinho peço as excusas e os agradecimentos pela oportunidade muito obrigado ao senhor que a vontade para se presidente uma manifestação de menos de um minuto só para o problema é o horário mas tudo bem enquanto ele está se retirando porque ele fez uma ponderação e o sargento Rodrigues fez uma ponderação muito importante com relação a fundação renova e colocou como que um dos itens foi os tratamentos emergenciais que estão sendo acompanhados e motorados semestralmente pela nossa comissão acontece deputado sargento Rodrigues e procurador os custos que estão sendo empenhados são custos exorbitantes eu já fui diversas vezes na fundação renova para tentar amenizar e o que eu tenho certeza é que nós vamos chegar na conclusão aqui que o que está sendo gasto na fundação renova com recursos administrativos e a quantidade de dinheiro que está sendo jogado fora que poderia ser revertido em ações em prol dos atingidos e do meio ambiente é uma quantidade de volume absurdo que requer uma investigação eu agradeço a manifestação e quero dizer ao senhor eu vou mandar todas as comprovações inclusive com oitivas da CPI para o Ministério Público para comprovar para o senhor o crime que foi ocorrido no abate de animais enquanto várias pessoas estavam resgatando lá em Brumadinho muito obrigado muito obrigado fique à vontade vamos passar agora a palavra e já agradecendo a compreensão da doutora Marta Lascher promotora de justiça coordenadora da coordenadoria estadual das promotorias de justiça habitação e urbanismo do Ministério Público de Estado de Minas Gerais que está aqui representando a senhora Andressa de Oliveira Lanchotti coordenadora do centro de apoio operacional às promotorias de justiça do meio ambiente patrimônio cultural habitação e urbanismo promotora de justiça 20 minutos também se necessário um pouco mais é só falar que a gente está bem bom dia a todos inicialmente gostaria de agradecer o convite em nome da doutora Andressa que é a coordenadora da força tarefa do Ministério Público Estadual no enfrentamento do evento ocorrido em Brumadinho em nome dela agradecer o convite dizer que o Ministério Público Estadual está inteiramente à disposição da comissão para prestar os esclarecimentos que forem necessários em todas as vertentes do nosso trabalho cumprimentar cumprimentar também a plateia especialmente a Teca que eu vejo daqui eu acho que a Teca tem um papel importantíssimo a desempenhar no auxílio do trabalho da comissão parlamentar cumprimentar também meus colegas de Ministério Público Federal e do trabalho eu vejo a nossa presença aqui hoje como uma oportunidade do Ministério Público Estadual trazer à comissão informações sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na investigação mas também uma oportunidade para a gente discutir questões que já foram colocadas aqui pelo Dr. Zé Adércio que é a dependência da mineração do Estado em relação à mineração a questão primordial do licenciamento ambiental e suas falhas então para começar eu gostaria de falar o que o Ministério Público está fazendo e já fez as linhas de atuação logo imediatamente após o evento o Dr. Antônio Sérgio Toné nosso Procurador-Geral instituiu a Força-Tarefa que é composta por 22 promotores de justiça das diversas áreas de atuação meio ambiente patrimônio cultural fauna direitos humanos saúde infância então a nossa atuação cobre todas essas áreas foram instaurados inquéritos civis públicos no âmbito da promotoria da capital que é quem detém atribuição para apuração de danos regionais e foram instaurados também procedimentos investigatórios em Brumadinho sob o aspecto socioeconômico do evento e ainda também um procedimento investigatório criminal para apurar autoria e materialidade dos crimes praticados foi ajuizada já uma ação civil pública em Brumadinho com o objetivo de ver a Vale condenada a reparar todos os danos ambientais essa ação foi proposta em Brumadinho no último dia 13 e por uma questão de competência e por já haver uma ação judicial proposta pelo Estado de Minas Gerais aqui o Ministério Público Estadual aderiu como líder consorte ativo essa ação de Brumadinho também veio para Belo Horizonte e hoje tramita na sexta vara da Fazenda Pública então esse é o panorama eu quero deixar os senhores bastante à vontade para questionarem quaisquer aspectos que os senhores entenderem que precisa de maior esclarecimento agora em relação a questão do licenciamento ambiental o que a gente pode dizer aqui de concreto o que me chamou atenção em várias reuniões das câmaras de licenciamento ambiental de Minas Gerais depois do evento eu como conselheira da CNR e também da URC Velhas e Paraopebas compareci a algumas reuniões depois do evento e o que me causou estranheza e até um certo espanto foi o discurso do Estado de Minas Gerais procurando se isentar de qualquer responsabilidade em relação ao evento a gente sabe que a Vale é a principal culpada disso não temos dúvida nenhuma ela deu causa ao rompimento da barragem como o próprio procurador Zé Adércio mencionou de forma dolosa na medida em que assumiu o risco de produzir o resultado e esse conhecimento do resultado não foi capaz de inibir a sua conduta ela não levou em consideração a situação dos operários que faziam uso das instalações que estavam logo abaixo da barragem e que seriam inevitavelmente atingidos não teriam tempo para conseguir sair do local isso tudo ela não levou em consideração ela desconsiderou completamente então assumiu o risco de produzir o resultado já está muito claro para a gente também que esse risco já era de conhecimento já há algum tempo e que o fator econômico falou mais alto não temos uma confissão assinada mas os elementos de prova trazidos até agora e os próprios documentos produzidos pela Vale as trocas de e-mail as atas de reunião ficam muito claro deixam muito claro esse conhecimento do risco e a assunção do risco e a total indiferença vamos dizer assim ao resultado que poderia ser produzido agora como eu estava dizendo o que me causou estranheza foi a tentativa do Estado de Minas Gerais por meio da sua Secretaria de Meio Ambiente tentar se descolar do evento e qual que era o discurso apresentado tranquilizar os conselheiros que votaram a favor da concessão da licença com aquele discurso os senhores podem ficar tranquilos os senhores não tem responsabilidade nenhuma sobre esse evento a despeito de terem concedido a licença e qual que era a justificativa não compete ao órgão estadual licenciador a análise de risco da atividade essa análise de risco é a atribuição da Agência Nacional de Mineração e foi aí que eu pedi a palavra e ressaltei que a análise de risco faz sim parte da análise necessária para a concessão de uma licença ambiental o fator locacional é da atribuição do órgão licenciador ambiental decidir e quando o Estado concede uma licença para a operação de uma barragem acima de edificações destinadas ao uso de trabalhadores ou com possibilidade em caso de rompimento de atingir a população sem possibilidade de sair do local o Estado tem sim responsabilidade na concessão dessa licença e a gente pode citar aqui não só esse caso em que houve o rompimento da barragem do córrego do feijão mas por exemplo Maravilhas 2 que agora sabe-se também está com o fator de segurança abaixo do mínimo permitido pela norma e senhores deputados pasmem no caso de Maravilha 2 se houver rompimento da barragem o núcleo habitacional a Jusante tem 29 segundos para sair do local até que depois vai poder confirmar isso e esse e esse e esse fator esse risco não foi suficiente para convencer os conselheiros que compõem a CMI que é a Câmara responsável pela concessão das licenças de negar essa licença outro fator importante nesse caso de Maravilha se houver rompimento da barragem ao comprometimento do abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte ou seja toda a região vai sofrer com a falta do abastecimento e nós já sabemos como essa questão da crise hídrica é crítica nós não podemos brincar com essa questão então falar que a análise de risco não é competência do órgão ambiental a meu ver é totalmente equivocado à luz da questão do fator locacional que é a atribuição do órgão ambiental e pela aplicação dos princípios da prevenção e da precaução que regem o direito ambiental então isso é uma questão que tem que ser levada em conta apurar devidamente a questão do licenciamento ambiental quando a gente fala que houve uma alteração da legislação ambiental para facilitar a concessão de licenças para as minerações e outras atividades também qual é o aspecto da legislação que veio a facilitar a simplificação do processo de licenciamento ora o licenciamento das barragens da atividade da mineração pela norma federal a resolução 01 CONAMA de 86 previa LP LI e LO ou seja um licenciamento trifásico que demora obviamente mais tempo e é muito mais cauteloso a revisão da legislação operada no estado de Minas permitiu que grandes empreendimentos obtenham a licença em uma única fase ou eventualmente juntando a LP com a LI e depois a LO ou tudo em uma fase só então houve sim uma modificação do licenciamento para facilitar para agilizar a tramitação do processo em detrimento de uma análise mais acurada no entendimento do Ministério Público então outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar e que eu acho que a CPI pode se debruçar é a questão da dependência econômica dos municípios e do estado em relação à atividade da mineração e essa dependência chega a tal ponto que a mineração tem influência inclusive na pauta do órgão ambiental foi divulgado pela imprensa que ocorreram reuniões com servidores da SEMAD com representantes do setor minerário para discutir as modificações na legislação e essa discussão ela tem que ser feita mas ela tem que ser feita com a sociedade como um todo e não com o setor específico da economia a nossa legislação ambiental a DN74 ela foi revogada e substituída pela DN217 que foi editada no final de 2017 a TECA também vai poder confirmar que o principal discurso justificador da alteração legislativa da alteração da norma regulamentar era foi uma demanda do setor produtivo e a gente sempre questionava mas qual que é o fundamento técnico qual que é a razão técnica qual que é a justificativa para se alterar essa norma foi uma demanda do setor produtivo então eu acho fica aqui a minha sugestão para que a comissão também se debruce sobre essa questão da influência e da dependência dos poderes públicos em relação a mineração a ponto de o setor determinar o formato do licenciamento ambiental e a agilidade do licenciamento ambiental mais uma vez eu gostaria de agradecer e me colocar aqui à disposição para prestar o esclarecimento necessário muito bem muito obrigado a doutora Marta Lachia promotora de justiça eu perguntaria se os dois procuradores da república gostariam de fazer também de participar desta fase ou se ou se apenas a fase de debate enfim fiquem à vontade doutora Helder por favor por favor bom revê-lo obrigado obrigado deputado cumprimentando a todos vou procurar ser mais breve porque na verdade dos temas tratados aqui até agora eu vou tentar ser um pouco telegráfico mas com com o interesse de contribuir com os trabalhos dessa dessa comissão com o interesse de contribuir com o trabalho dessa comissão peço liberdade e só para seguir até na fala da colega Marta Lachia alguns pontos que eu gostaria de trazer para os senhores do que eu tenho em procedimentos licenciamento da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro que é um caso que eu acompanho bem a SEMAD licencia e coloca N condicionantes a SEMAD quando indagada pelo Ministério Público Federal na minha pessoa se essas condicionantes estavam sendo cumpridas disse que demoraria um prazo de 180 dias para me responder se as condicionantes estavam sendo cumpridas no entanto num prazo menor que esse ela 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 dá andamento ao licenciamento coincidentemente a LO da etapa 3 foi decidida na mesma data em que foi tratada essa pela Câmara Minerária esse caso da mina do Corre do Feijão da barragem B1 do Corre do Feijão então é muito interessante ver exatamente daquela data a Marta pode me ajudar na verdade em dezembro foram três grandes casos a Teca também vai trazer para os senhores isso e é muito interessante a gente pensar nisso como funciona talvez seria interessante os senhores entenderem como funciona a Supri como que se estabelece quais são os projetos prioritários e aí no caso no caso da 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 Anglo-América são mais de 240 condicionantes hoje como que a Supri como que a Semad fiscaliza o cumprimento das condicionantes ontem ontem eu estive lá na onde vai ser reassentada a Bento Rodrigues a Nova Bento e pude constatar que a licença que o licenciamento feito pela Semad também através dessa mesma Supri da área da Nova Bento contém 170 condicionantes como que a Semad estabelece através da Supri o sistema de licenciamento estabelece essas condicionantes como que eles fiscalizam o cumprimento dessas condicionantes e aí é interessante a gente perceber como que o Estado trata de tantos de tantos pensando naquela ideia de trabalho homem-hora como que o licenciamento do Estado trabalha esse é um ponto é uma dúvida que eu tenho não é uma resposta como que o Estado com seus poucos servidores como que ele trabalha nesses temas e mais ainda que é interessante quando no início do ano foram exonerados tantos servidores eu ouvi dizer que a Semad ocorre o risco de não funcionar então aí já tem uma questão que é muito importante como que um órgão de fiscalização tão importante funciona com servidores designados com servidores com vínculo precário eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente averiguar e isso é uma coisa que perpassou pelos vários governos com a seriedade do Estado na organização de um trabalho de fiscalização com servidores com vínculos de contrato precário seria interessante a gente saber quantos lá estão e o tempo de trabalho que leva para a elaboração de cada um desses relatórios essas questões elas são muito importantes porque elas acabam levando a gente a perceber no caso da Anglo-América estávamos numa reunião de trabalho em Dom Joaquim salvo engano ou Alvorada de Minas e um dos conselheiros representados da Câmara Minerária já faz uma fala como se aquilo que estava sendo discutido em audiência em audiência pública já estivesse decidido ele diz assim nós já aprovamos isso está gravado em áudio é possível se atentar a esse áudio em relação a um recurso a um questionamento da mineradora então essa captura dos sistemas pelas mineradoras é importante que tenha um olhar essa comissão talvez para melhor entender as questões que vão dizer em Brumadinho e Mariana a gente tem esse ponto segundo ponto que eu gostaria de tentar falar não ficou claro para mim você poderia repetir não essa questão de como funciona o órgão ambiental o órgão licenciador ambiental eu creio que é um ponto que precisa ser esclarecido para que a gente entenda a forma como acontecem as licenças a forma como deliberam as câmaras a SEMAD através das suas diversas câmaras minerárias a forma como por exemplo no caso da Anglo-América havia necessidade de avaliação de um outorga pelo comitê de Baci do Santo Antônio o comitê de Baci do Santo Antônio uma conselheira pediu vista e queria apreciar melhor queria discutir a questão foi avocada pelo presidente da câmara minerária pelo sistema de licenciamento e foi decidida sem ouvir sem que a questão passasse pelo comitê de Baci e é interessante que casos assim acabam se repetindo em outros então eu penso que é interessante no âmbito estadual o Ministério Público Estadual eu sei que já está fazendo o papel dele mas é importante também que essa casa legislativa verifique como isso funciona pode ser que esteja funcionando tudo bem mas eu acho que é um passo importante para a gente entender como funciona e como funcionam por exemplo os vários representantes do Copan e das câmaras técnicas qual que é o processo de conhecimento dos relatórios que são levados a apreciação e esse é um ponto que foi muito bem realçado pela colega Marta Lach esses pontos de pensar no que é a responsabilidade do órgão licenciador porque como que você vai defender o meio ambiente tudo bem ele vai dizer que a questão do risco é da ANM mas no mínimo ele tem que exigir da ANM mas de certeza em relação a isso porque se a gente tem mortandade de peixe lá no Corre do Passa 7 lá em Conceição do Mato Dentro a gente precisa entender claramente de onde vem qual a causa dessa mortandade de peixe porque peixe não morre assim da noite para o dia e se a gente tem episódio de mortandade de peixe isso precisa ser bem esclarecido pelos órgãos ambientais porque o que mata os peixes pode matar também os seres humanos esse eu prometi ser telegráfico mas não estou conseguindo porque eu estou na ânsia de falar de pelo menos três assuntos com os senhores três assuntos com os senhores sobre a renova em Brumadinho sobre a sinergia em Brumadinho sinergia eu fiz referência aos senhores que é uma terceirizada contratada pela Samarco e depois pela renova para fazer o cadastro dos atingidos nós dissemos assim não sinergia não mas a Vale colocou em campo uma outra empresa chamada Amplo e essa Amplo ela tem tido procedimentos semelhantes aos da sinergia e o que é grave a Vale tem mandado pessoas seja da Amplo seja de outras terceirizadas a campo essas pessoas entram na casa das pessoas coletam informações das pessoas como dizendo que é para promover indenização e na verdade esse tipo de conduta é inadequado porque você está tendo o causador do dano entrando na casa da pessoa pessoas de boa fé pessoas simples que estão na angústia pela solução e captando respostas delas antes que elas tenham a instrução adequada sobre isso esse tipo de procedimento tem sido corriqueiro agora nós estamos no caso daquela tem audiência hoje essas questões vão ser levadas ao conhecimento do juiz doutor Elton pelos colegas que lá estarão pelo Ministério Público Federal estará o meu colega Edmundo Dias pelo Ministério Público Estadual creio que o André Sperling e outros Defensoria Pública da União Defensoria Pública Estadual estarão nessa audiência lá na sexta vara da Fazenda Pública hoje essas questões vão ser colocadas mas o que a gente tem em campo hoje de atuação da Vale pelas suas terceirizadas é a repetição de procedimentos que a gente vê que a gente viu e que a gente ainda vê sendo realizados pela Renova e pelas empresas no caso de Mariana a gente tem a gente tem exatamente situações agora nós tivemos recebemos uma denúncia dos moradores lá da Colônia Santa Isabel da região em Betim da Colônia Santa Isabel as empresas ou a Vale faz chegar as pessoas que estariam sendo distribuídas cestas básicas no Crass as pessoas vão até o Crass e isso não está acontecendo então a gente tem tido algumas situações até de colocar os órgãos públicos em dificuldade os levantamentos para o atendimento do emergencial tem sido feitas muitas exigências tem sido postergado inclusive as listas coletivas eles tem postergado eles tem dado preferências individuais como forma inclusive de desmobilizar os atingidos dizer assim olha se você vai com a lista coletiva você vai ficar para trás então você tem que sair dessa de estar atuando no coletivo e sendo que a gente sabe que a negociação coletiva torna os atingidos mais fortes esse tipo de trabalho é corriqueiro a gente percebe em todas as situações de tentar induzir as pessoas que com a negociação individual elas resolvem melhor da reunião passada e na véspera daquele momento que eu estive com vocês tem um ponto que me preocupa muito eu não quis naquela data levantar esse ponto mas eu acho que a gente precisa questionar da fala da polícia civil aqui ficou evidenciado uma que um enfoque nas forças policiais na apuração na defesa do patrimônio da Vale porque na verdade inclusive no fomento de um discurso que interessa muito as causadoras do dano que é aquela ideia de que entre os atingidos há muito há muitos aproveitadores isso é muito perigoso se a gente vê aqui essa notícia de que a polícia civil está o tempo todo preocupada e com essa conexão com a Vale de apurar eventuais casos de estelionato e eu tenho dúvidas se nesse caso estaria realmente caracterizada a tentativa de estelionato já que com a forma como a Vale tem de exigir documentação das pessoas para comprovar o dano se ela é tão rigorosa nisso o estelionato seria um crime impossível seria um crime impossível nesse caso e é importante a gente ter atenção a isso porque aí você tem um movimento de criminalização dos atingidos se pega esses casos específicos e se passa se coloca isso como sendo a regra e é a forma como a Renova tenta agir no território ela tenta criar dificuldades e aí pasmem os senhores nós estamos por tomar providência em relação a isso mas se os senhores nós pedimos tentamos a fundação Renova demorou a dar publicidade publicidade as atas das reuniões do seu conselho curador e do seu conselho consultivo e pasmem os senhores na reunião que aconteceu em agosto do conselho consultivo a Renova através do seu presidente ao discutir um caso uma questão de barra longa eles imputam a demora há uma atuação do movimento de atingir risco barragem do ministério público e da prefeitura dizendo que esses entes estariam incitando a violência contra as pessoas contra os diretores contra os empregados da Vale da Renova e contra porque na verdade eles mandam pessoas a campo pessoas que não dão respostas que não dão respostas que criam muitas dificuldades e levam isso de volta para o seu interno e pasmem também os senhores hoje a gente está num ponto que questões simples estão sendo levadas ao conselho curador da Renova conselho curador da Renova onde tem assento representante da Vale e da BHP está agindo como se administrador da Renova fosse então a Renova que foi criada com aquela falácia de que o poder público é moroso no provimento de solução tem sido extremamente morosa e isso nessa semana eu pude ver nessa última semana eu pude estar no comitê interfederativo em Vitória numa reunião sobre saúde em Barra Longa e numa reunião sobre moradia também em Barra Longa nessa semana e numa outra reunião sobre o parque de exposições em Barra Longa o que que eu trago para os senhores desses casos mais recentes infelizmente se percebe hoje um endurecimento maior da Renova em relação aos pleitos dos atingidos para os senhores terem perceberem uma coisa que é grave na questão da saúde de Barra Longa o TETAC estabelece a obrigação de a Renova considerados problemas de saúde decorrentes do rompimento estabelece obrigações de a Renova acudir Barra Longa em relação provendo meios para o melhor atendimento na questão da saúde foi elaborado um plano de saúde Barra Longa esse plano de saúde Barra Longa foi aprovado pela Câmara Técnica do CIF do Comitê Interfederativo o CIF aprovou a deliberação 252 em relação a esse plano de saúde Barra Longa quais as medidas que a Renova teria que adotar como que ela deveria contribuir e na verdade o que que a gente tem a Renova da própria deliberação do CIF naquilo que já está definido ela passa a questionar ela o tempo todo essa deliberação do CIF ela é feita a Câmara Técnica tem representante da Secretaria de Estado da Saúde representante do 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 Ministério da Saúde ela se baseia no estudo feito pela EPSUS e a Renova se nega porque ela quer chegar a um consenso isso em relação ao número de pessoas que precisam ser atendidas nós temos em Barra Longa um acréscimo incremento tremendo nos casos de adoecimento mental Barra Longa conta com um psiquiatra que vai lá uma vez por semana e hoje o que a gente tem o psiquiatra que vai atender ele acaba atendendo apenas e tão somente reiteração de receitas a gente tem uma medicalização da população de Barra Longa e a Renova quer discutir apesar de todo esse trabalho feito o representante da Renova que esteve nessa reunião de terça-feira ele insiste com todos os estudos com todos os trabalhos feitos com todas as falas trazidas pela população pela secretária de saúde de Barra Longa pelo advogado de Barra Longa ele quer que se produza um racional para que se leve internamente na Renova ele consiga convencer e aqui me parece que seria o conselho curador que ao invés de haver um acréscimo de seis como eles querem seis profissionais como eles querem como eles oferecem seja feito o acréscimo de treze e com isso se cria dificuldades e mais dificuldades na questão da moradia a situação é semelhante então eu me coloco à disposição dos senhores para dizer termino concluo dizendo exatamente isso hoje me parece e aí senhores me desculpem isso é importante porque aí acaba sendo alçado dos senhores deputados do parlamento o que parece para nós é que a Renova hoje tem todo o sistema de resposta em que a Renova se insere ao CIF chegamos ao TACGOV que o Zé Adécio se referiu mas parece que a Renova hoje ela quer resolver as questões nos gabinetes dos executivos federal e estaduais parece que eles estão certos disso talvez quando alguém falou aqui em custos talvez seja interessante a gente entender onde estão esses custos na penúltima reunião do CIF nós fomos surpreendidos com uma empresa de lobby que teria sido contratada pela Renova para trabalhar a questão da imagem da fundação Renova então é interessante que a gente veja e entenda por exemplo como tem sido a rotina de viagens dos diretores e gerentes da Renova as pautas delas com os executivos federal e estadual porque na verdade existe um sistema de governança e as discussões deveriam ser nesse sistema de governança e não tem sido muito obrigado doutor Helder eu perguntaria se a doutora Flávia Cristina gostaria de fazer uso da palavra bom dia presidente não o doutor Helder já foi bem extenso doutor Zé Adessa também eu acho que é melhor a gente abrir para a fase de debates combinado então eu vou passar primeiro ao deputado André Quintão em seguida a deputada Beatriz Serqueira e aos demais deputados é só me pedirem para fazer inscrição aqui para nós entrarmos então agora na fase de debates com os nossos convidados deputado André Quintão com a palavra bem complementando as indagações iniciais na estrutura nossa aqui de debates de convidados mesmo de abordagem da CPI tem a questão do fato do crime da tragédia do rompimento com as causas e com as responsabilidades então acho que a doutora desse colocou de maneira clara a outros convidados também fica nítido que havia problemas e o laudo forjado então essa parte eu acho que nós até hoje abordamos tem uma questão que eu coloquei que é com relação ao plano de ação emergencial então nessa questão pelas informações que vocês já teriam se a Vale adotou todas as medidas previstas no plano de ação de emergência antes e depois da ruptura se o Ministério Público saberia informar se as sirenes foram instaladas em quantidade e localização adequadas em consonância previsto no plano se o funcionamento e alcance na zona de autossalvamento foi verificado e se os funcionários e a comunidade situada na zona de autossalvamento potencialmente atingidos pela ruptura da barragem foram treinados para adoção dos procedimentos necessários em caso de situação de emergência então essa questão do plano de ação de emergência acho que nós ainda não trabalhamos aqui hoje de maneira mais detalhada a outra questão do doutor Helder colocou nós vamos ter que aprofundar esse debate da estratégia de reparação apesar do objeto da CPI ser um objeto muito nítido em relação ao rompimento ao crime ficou claro aqui que a gente tem que perseguir agora a autoria então isso está nítido mas aí na condição de relator já conversei com o presidente com os deputados nós temos que deixar claro recomendações no sentido de se ter uma estratégia de reparação publicizada que possa ser objeto de acompanhamento e fiscalização por parte dos poderes públicos e da sociedade porque infelizmente no Brasil as tragédias os crimes acontecem causam a comoção inicial e depois vem outra tragédia outro crime que toma conta da pauta da sociedade e aquelas pessoas que são as mais prejudicadas os atingidos eles ficam a ver navios o tempo se prolonga e a gente não tem mecanismos de cobrança fica claro que o esse caminho adotado com fundação renova nós não devemos seguir nós temos até um requerimento doutor Helder essas questões que o senhor levantou aqui ser um objeto nós vamos convocar a renova é porque a gente tem que olhar a experiência para a gente não repetir erros mas eu queria saber hoje no âmbito da força tarefa qual seria esse caminho construído de superação de um modelo que não deu certo porque a gente sabe que tem questões emergenciais que são resultado de decisões inclusive judiciais de curto prazo o acordo do salário mínimo daquele valor por adolescente por criança tem uma situação mais emergencial agora tem uma outra questão que é mais estratégica porque qual seria o modelo porque e essa é uma discussão de fundo porque a Vale diretamente ela é em tese pelo ex já no outro caso e tudo indica aqui também ela é autora é responsável ficar sob a responsabilidade dela exclusivamente não é o caso às vezes os municípios não tem capacidade operacional e de gestão de operar dependendo da monta da reparação onde fica o papel do Estado nisso também até porque a gente sabe que a reparação ela não é local ela às vezes é no caso por exemplo do exemplo de arena não é inclusive interestadual no caso de Minas agora nós fizemos uma audiência com vários municípios da bacia do Rio para a OPEB e a gente não tem que cair naquele negócio de atingido direto e atingido indiretamente que é outra balela exatamente para você diminuir o nível de reparação atingido em várias áreas multidimensionalmente então eu queria que vocês pudessem apresentar para a gente um balanço como essa é uma questão que suscita a deputada Beatriz está aqui ela participou também da audiência que o deputado Celino Sintroacel realizou sobre questões de impactos e a população tem muitas dúvidas a população está perdida a população muitas vezes não tem informação então eu queria que no segundo momento a gente também pudesse aprofundar inclusive deputado Beatriz eu já estou entrando na comissão do trabalho porque a gente está trabalhando aqui na CPI e com comissões realizando audiências complementares audiências porque vários aqui são inclusive presidente ou vice-presidente de comissões permanentes como não dá para tratar tudo numa CPI inclusive eu já entrei na comissão do trabalho solicitando uma audiência pública para discutir estratégia de reparação em relação aos atingidos para a gente saber dos envolvidos poder local governo de Minas a própria Vale qual que é a estratégia que está sendo gestada eu teria um bloco de perguntas em relação a questão do trabalho mas o deputado Celino Sintrossel me parece eu não sei se ele vai chegar ainda ele é meu suplente nosso na comissão então se ele não chegar depois eu volto com as perguntas mas ele formulou uma série de questionamentos e para também dar espaço aqui para os demais deputados presidente pela ordem tá sargento Rodrigues não a sequência sempre é essa presidente eu gostaria de perguntar tanto ao MP estadual quanto era só porque a deputada eu tinha eu tinha concedido a deputada Beatriz Serqueira não mas só eu tinha concedido a deputada Beatriz Serqueira como mulher que fizesse antes de vossa excelência mas tem problema não vai lá vai lá pode ir bom é porque nós estávamos naquela sequência o relator o vice-presidente e depois a deputada só foi dentro da lógica das primeiras nós ouvimos aqui a doutora Marta Larcha dizer da simplificação do processo do licenciamento ambiental pela SEMAD e isso é algo que realmente nos preocupou muito nós chegamos inclusive eu pedi até assessoria ela não trouxe ainda pedi inclusive para levantar aqui uma tramitação de um determinado projeto que tramitou aqui foi colocada uma emenda em segundo turno os 45 minutos do segundo turno eu quero até saber a data da aprovação dessa emenda me parece que foi 2017 ou 2016 para saber se essa emenda teve esse impacto porque eu fui um dos que contestei em plenário porque tudo que remete para decreto deveria dar arrepios em todos os legisladores pelo menos o legislador genuíno que é o parlamento e mas nos preocupou muito porque a doutora Marta Lacha trouxe aqui uma afirmação que eu comungo com a afirmação dela a SEMAD tem uma responsabilidade no processo sim por que que ela tem quando a senhora traz aqui olha é quando vai conceder a licença vai conceder a licença tem que certificar aquele processo aquelas três etapas para saber e digo mais doutora Marta há uma denúncia trazida pelo jornal o tempo cuja matéria está comigo aqui guardada onde teria havido uma reunião no ano de 2017 em que funcionários da Vale participaram de uma reunião com o subsecretário aliás com a participação me parece até do secretário em que foram feitas tratativas nesse sentido de simplificação inclusive eu estou aqui falando com o presidente que uma das primeiras pessoas que a gente deve ouvir imediatamente é a dona Maria Tereza a Teca ela já está formalmente convocada inclusive a pedido dela mesmo ela pediu para ser convocada porque eu estava olhando aqui a composição desse conselho senhora Maria Tereza é vergonhoso é vergonhoso para mim a composição do conselho é um indicativo graças a Deus que nós temos a senhora lá viu que é a verdadeira legítima representante da população porque a composição do conselho não está realmente não tem essa legitimidade falo aqui essa fala é minha afirmação é minha quando eu olhei aqui a composição eu falei isso aqui é pró promineração inclusive com a participação dos próprios órgãos governamentais porque se a ideia era aquela que o nosso procurador doutor Helder disse que tinha aquela procuração a preocupação com a produção não é com a produtividade tem hora que governos e aí eu não estou falando de um governo não governos pensam naquilo que vai render com a produção minerária em termos de ICMS e esquece também dos cuidados que devam ser tomados em relação ao licenciamento então objetivamente feito essa essa consideração eu queria saber primeiro o MP estadual por exemplo o MP estadual ou federal já houve pedido de quebra de sigilo bancário desses conselheiros durante as investigações da força tarefa porque me causa muita estranheza e como eu tenho um tirocino mais voltado como policial eu tenho essa preocupação será que houve quebra do sigilo bancário e pedido de evolução patrimonial desses conselheiros que compõem é a primeira pergunta a segunda pergunta que me preocupa muito a questão da renova e a forma que ela vem atuando lá para enganar a população isso ficou muito claro aqui na fala dos representantes do Ministério Público e de forma muito especial do Ministério Público Federal ficou muito claro aqui o MP estadual tem um MP estadual voltado a fiscalização de fundações tem atuado na fiscalização da renova e se tem atuado quais são que tipo de fiscalização fora feito porque as denúncias são graves em relação a renova e a renova foi uma fundação criada para tratar da indenização da reparação e está enganando todo mundo está empurrando todo mundo com a barriga todo mundo com a barriga está empurrando todo mundo até agora pelo menos uma denúncia do próprio doutor José Adelso e dos 42 programas assumidos de compromisso apenas um apenas um tem dado uma certa serenidade os demais não então seja aquilo que a gente está ouvindo da população que são reclamações contundentes que eles estão enrolando o MP como dever de ofício de fiscalizar nós gostaríamos de saber quais são que tipo de fiscalização está sendo feito se tem alguma ação civil pública se tem qualquer tipo de ação sendo promovida em face dessa embromação essa embromação deve ser levada ao poder judiciário essa forma de eu diria de procrastinação daquilo que já foi inclusive acordado perante ao poder judiciário com a chancela do ministério público federal estadual defensoria pública se não andou tem que ser levada ao poder judiciário de novo tem que ser cobrado para que as multas ou quem sabe até um pedido de prisão dos responsáveis se for o caso obviamente se o caso assim permitir legalmente falando porque aí a coisa anda porque no momento que essa turma sofreu uma punição mais dura como ocorre lá nos Estados Unidos que as punições as condenações são trilionárias que são pedagógicas aí a coisa começa a funcionar então me preocupou muito a fala por isso que nós devemos ouvir presidente imediatamente a Teca a própria doutora Marta Lacha enfatizou aqui o doutor José Adesso também enfatizou que ela deveria ser ouvida o mais breve possível porque nós não podemos convidar aqui o secretário de meio ambiente nem os demais conselheiros sem que ela seja ouvida antes eu quero ouvir ela eu vou ficar aqui doutora Maria Tereza uma hora duas três quatro o quanto tempo necessário for para ouvir a senhora porque com base nas denúncias que a senhora vai trazer nós saberemos que tipo de pergunta qual tipo de questionamento qual tipo de interrogatório nós faremos com os demais membros do COPAN essa turma tem muito a explicar eles tem dever legal legal de estar também evitando a tragédia se não fizeram por negligência por imprudência por promiscuidade com as mineradoras é o que Ministério Público Estadual Federal e essa CPI e a Polícia Civil e Polícia Federal devemos apurar de forma muito muito rígida muito rígida porque mexeira mexeira até que se prova o contrato mexeira uma certa proximidade muito grande com essas empresas porque os tentáculos delas doutor Helder está mais que aprovado estão em todos os lugares todas as esferas de poder eles têm os tentáculos todas todas as esferas de poder e a ponto de chegar a tutelar aqui que é uma grande preocupação nossa os atingidos como o senhor trouxe aqui vai para lá vai para dentro da casa dos atingidos olha o que tem o que não tem é esse que estão fazendo triagem de que forma serão indenizados e o quanto eles vão avaliar ou seja eu dei o exemplo aqui semana passada vou repetir o exemplo é o padrasto que estuprou a enteada continua sob a guarda dele quer dizer é a mesma coisa ou seja é elas causam todos os danos as famílias ao ambiente ao patrimônio tudo tudo depois continua tutelando quem será indenizado qual a forma de triagem a ponto da denúncia que nós tivemos lá na CPI que eles estavam determinando as pessoas contratadas com o colete da Vale para saber quem é que ia receber o donativo ou não donativo que não era a Vale que estava arrecadando então fica aqui esses questionamentos porque me preocupa muito a Semad tem muita coisa e o Copan tem muita coisa a explicar a comissão parlamentar de guerra tá bem eu vou passar vamos definir vamos fazer por blocos deputada Beatriz faz as perguntas serão respondidas em seguida deputado Noraldino deputado Bartô não vamos fazer por bloco acho que é melhor até para para o andamento da reunião e para a resposta dos nossos convidados tá bem deputada Beatriz bom dia os colegas parlamentares bom dia aos convidados bom dia a todos que nos acompanham que os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito quero cumprimentá-los pela excelente contribuição que trouxeram a nossa comissão foi uma das melhores reuniões na minha avaliação que trouxeram elementos muito importantes que subsidiarão na minha opinião os nossos próximos passos mas antes eu tenho duas ou três perguntas muito objetivamente só queria dizer que o que a Vale está fazendo com essa propaganda nos meios de comunicação é um absurdo é ultrajante porque a Vale está mentindo ela não está cuidando das pessoas ela não está cuidando reparando o que ela deveria reparar a audiência pública promovida pela comissão de trabalho previdência e assistência que aconteceu há dois dias promovida pelo deputado Celinho do Citrocel trouxe a realidade das vidas das pessoas as pessoas não tem como sobreviver as pessoas não tem respostas a Vale falta a reuniões em Brumadinho a Vale não conversa com parte da população ela chega a mandar estagiários com todo respeito ao estagiário mas não é o estagiário que vai responder por um crime como esse e ela tem um modo desoperante de que a cada reunião ela manda uma pessoa diferente as pessoas tem que conversar a mesma coisa em toda reunião então de fato a nossa CPI ela é um ponto de esperança nesse processo para interromper essa operação criminosa reincidente da Vale eu quero antes ainda das três questões presidente fazer duas dois convites próximo dia 3 de maio nós exatamente cumprindo o combinado feito aqui na CPI através das comissões permanentes nós façamos os trabalhos que possam subsidiar a CPI próximo dia 3 de maio que é uma sexta-feira nós faremos uma audiência pública que avaliará a Renova que discutirá a Renova então eu quero colocar coletivamente para que todos nós possamos participar de alguma forma o objetivo da audiência será esse nós vamos discutir e vamos avaliar o que foi a Renova desde a sua criação já tenho as minhas avaliações vai ser na comissão de direitos humanos já tenho a minha avaliação mas evidentemente nós precisamos produzir algo institucional e coletivo aqui nessa casa 3 de maio a segunda questão é exatamente sobre a Angulo embora não seja objeto da nossa CPI mas é o modus operandi das mineradoras no próximo dia 9 de abril nós teremos uma audiência pública que vai debater a violação de direitos promovida pela Anglo-América em Conceição do Mato Dentro e na região eu já estive lá e sei perfeitamente o que ela faz com a população a violação de direitos é permanente de forma assustadora e vi inclusive que lá presidente existem acomodações de trabalhadores em locais inacreditáveis eu não conseguia acreditar que trabalhadores estavam dormindo naquele lugar que eu vi eu não tinha autorização para entrar e também a localização de alojamentos muito próximos à barragem evidente que eu não posso dizer qual é o impacto disso porque eu não tive acesso eu uma deputada sozinha eu não entraria naquela mineradora eu não colocaria minha vida em risco para isso e a CPI ainda não estava instaurada eu fiz essa visita em fevereiro lá na região e também as condições desses trabalhadores então queria deixar primeiro esses dois convites das nossas próximas atividades para subsidiar o trabalho da comissão parlamentar de inquérito perguntas são duas em 2017 se eu não me engano foi celebrado um acordo no tribunal de justiça normatizando estabelecendo um padrão de indenização aos atingidos pelo crime da Vale Samar que BHP em Mariana esse acordo de acordo na avaliação dos movimentos foi um acordo muito ruim porque deixou a Renova ou a Samar eu não sei quem celebrou o acordo mas deixou a mineradora muito livre porque nivelou como se todas as pessoas tivessem tido o mesmo nível de problemas o mesmo nível de reparação e valores muito baixos parece que isso ajudou um juízo de valores que eu faço como deputada isso ajudou a mineradora a pacificar uma série de questões que estavam sendo trazidas pelos atingidos e portanto agora esse acordo estaria nivelando e nivelando por baixo essa as reparações se vocês puderem se vocês têm uma avaliação ou acompanharam de alguma forma esse acordo que foi homologado no Tribunal de Justiça aqui do Estado por favor eu gostaria de ouvir até porque faço uma observação até outro dia antes do rompimento da barragem Córrego do Feijão os atingidos também estavam perdendo várias demandas na justiça então eu acrescentaria que o judiciário parte dele também ajuda a mineração também ajuda a mineradora na sua morosidade também ajuda a homologar acordos como esse ou a desconsiderar atingidos eu me recordo de uma decisão judicial pouco antes dessa situação desse novo crime em que a justiça estava desconhecendo o direito dos ribeirinhos à reparação de direitos em relação ao crime em Mariana da Samarco Vale BHP então essa é uma primeira pergunta segunda pergunta eu acompanhei a gente acaba vindo pela experiência anterior eu acompanhei no caso da Samarco BHP e Vale como elas trataram pelo menos no início eu pude acompanhar a situação dos seus trabalhadores terceirizados nós sabemos que as mineradoras elas utilizam da ferramenta da terceirização livremente a Samarco chegou a ter 60% do seu quadro de trabalhadores terceirizados eu dizia que na última reunião inclusive diminuiu o investimento em segurança para os seus trabalhadores no caso a Samarco e quando do rompimento da barragem de fundão no mesmo mês a Samarco iniciou a rescisão o encerramento dos contratos com as empresas terceirizadas se tem alguma informação desse acompanhamento em relação aos trabalhadores terceirizados porque é a ponta mais frágil o trabalhador terceirizado ele já é a ponta mais frágil pelas suas condições de trabalho e no caso da Vale Samarco BHP em Mariana se tornou a primeira ponta a ser dispensada as pessoas perderam a vida de seus parentes ou perderam o seu território e perderam o emprego no mesmo mês no mesmo mês a Samarco conseguiu fazer isso então se tem alguma questão relacionada aos trabalhadores terceirizados nós vamos ter um dia específico que vai tratar da questão do mundo sindical mas evidentemente se os senhores já tiverem alguma informação vai nos subsidiar e mais uma vez parabéns pelo trabalho que vocês fazem em nome de todos todos nós obrigado muito bem então vamos agora pedir aos nossos condados que respondam as perguntas dos três deputados que já formularam questionamentos e depois vamos ao segundo grupo de perguntas doutora Marta Lacha por favor bom então vou tentar aqui responder de forma sintética as questões que foram colocadas obviamente dentro da minha área de atuação a primeira delas é a questão do plano de ação emergencial efetivamente existia mas não foi colocada em prática veja bem a situação da barragem ela já indicava que seria necessário acionar o nível 3 então teria que ser dado conhecimento às autoridades que havia o risco de rompimento como a Vale agora tem feito com outras barragens ela não fez isso ela não comunicou às autoridades acerca do risco do rompimento esse plano ele não foi levado ao conhecimento da população não houve um treinamento algumas pessoas que residiam nas proximidades sequer sabiam da existência da barragem por exemplo as pessoas que estavam na pousada não sabiam então não houve um treinamento não houve a divulgação da situação de risco inclusive nesse aspecto a Vale inclusive deixou de comunicar a comissão de valores mobiliários que havia situação de risco e ela tinha essa obrigação ela só foi fazer isso depois do rompimento é por isso inclusive que ela está sendo questionada nos Estados Unidos por esconder dos acionistas uma situação grave dessas outra questão também a respeito da estratégia da reparação veja bem nós não conseguimos ainda nem mensurar qual que é a extensão dos danos a gente por enquanto tem uma ideia mas não conseguimos mensurar então por exemplo na área ambiental nós já temos uma programação de que as medidas emergenciais para conter o dano elas serão implementadas até outubro de 2019 em outubro de 2019 que a gente vai efetivamente começar com medidas para reparar os danos então não temos ainda uma estratégia de reparação porque não temos uma noção exata da extensão dos danos o que a gente sabe é que vai levar muitos anos para esses danos serem totalmente reparados e alguns deles são irreparáveis e aí a gente entra com a questão da indenização pecuniária para suprir os danos que não possam ser reparados a questão da reparação dos danos socioeconômicos eu vou deixar para o doutor Helder falar a questão do licenciamento ambiental veja bem a principal reclamação do setor econômico é que o licenciamento ambiental é muito demorado que a empresa pede uma licença leva três anos e tal e aí qual foi a solução que o estado encontrou para resolver o problema não se atacou a causa do problema porque qual que é a causa do problema porque que o licenciamento é demorado é falta de estrutura humana a secretaria é mal estruturada ela tem poucos servidores a maioria dos servidores são contratados a título precário então tem uma alta rotatividade o estado paga mal os servidores na iniciativa privada aquele técnico altamente capacitado vai ganhar muito mais do que ele ganha no estado então ele fica no estado por um tempo e sai e vai exercer atividade na iniciativa privada então isso tudo são fatores que fazem com que o licenciamento ambiental seja demorado e aí como é que o estado resolveu a situação em vez dele consertar o problema lá na causa ele simplificou o licenciamento ambiental ele encurtou o licenciamento ambiental prejudicando a qualidade da análise foi perguntado também a respeito da atuação do MP de fundações eu não atuo na área da fundação mas eu posso esclarecer que a curadoria de fundações ela faz um acompanhamento ordinário anual mediante aprovação da prestação de contas então para que esses fatos extraordinários que escapam dessa supervisão anual sejam de conhecimento isso tem que chegar lá na promotoria e eu não sei se foi levada a ela a promotora que exerce a curadoria de fundações esses fatos que envolvem problemas na administração da fundação renova então a sugestão que eu faço é que isso seja levado formalmente a promotora que atua porque a atuação dela é ordinária anualmente aprova as contas e se não tiver nenhum indício de irregularidade nas contas as contas são aprovadas então questões relacionadas a má gestão da fundação precisam ser levadas ao conhecimento dela por último a questão do acordo da Samarco em 2017 eu não participei desse acordo então eu não tenho como prestar maiores esclarecimentos sobre isso então acho que o que me cabia responder são esses doutor geral procurado do trabalho eu vou falar aqui sobre a questão dos critérios de reparação afetos a minha área que é a trabalhista e é um assunto que deve buscar sensibilizar os senhores legisladores porque a Vale nesse momento aí eu devo dizer da importância dessa nossa atuação conjunta para ajudar essas pessoas a Vale já visitou doutora Raquel Doge procuradora-geral da república já visitou o ministro Toffoli presidente do tribunal supremo tribunal federal já visitou o presidente ST o Brito Pereira já visitou o presidente do TRT aqui dizendo da sua nobre intenção de fazer essas justas reparações mas que está encontrando obstáculos e os obstáculos são justamente as pessoas lesadas ou seja ela quer negociar nas estruturas e nos bastidores e não teve graças a a postura republicana desses agentes públicos não teve guarida nessas instituições e nem terá o foro competente para tratar de reparações é a quinta vara de Betim pelo menos em relação aos trabalhadores falecidos e é lá que ela deve discutir com as famílias sindicatos ministério público trabalho defensoria pública da união todas essas entidades estão conosco na ação e os critérios de reparação e aí eu vou novamente dizer que enquanto nós estamos aqui preocupados com as famílias a Vale está preocupada com o valor que foi bloqueado de 1 bilhão e 600 milhões que ela tenta convencer o tribunal aqui de Minas que deve liberar e deixar apenas 50 milhões por que os 50 milhões? por causa da reforma trabalhista que limitou as 50 referências do trabalhador a indenização pelo dano moral com isso uma média de terceirizados que aí a gente vai falar da discriminação salarial desses terceirizados que a média é muito baixa e considerando o valor proposto de dano moral no máximo 50 remunerações não chegará a 100 mil reais por família atingida com isso ela quer convencer que aquele valor bloqueado é muito exagerado e que ela quer deixar apenas 50 milhões para pagar essas mortes todas então é preciso dizer que uma coisa é o dano material que a pensão vitalícia é devida que considera a expectativa de vida de cada trabalhador que a média de idade dos trabalhadores mortos é 38 anos portanto teria 37 anos ainda de vida isso sem falar na expectativa frustrada dos jovens que morreram e que estavam num patamar inferior mas que no curso da sua existência poderia receber uma promoção e avançar na estrutura salarial e receber um salário maior mas considerando 37 anos em média um salário médio de 3 mil reais daria algo em torno de 2 milhões por família só em termos de pensão vitalícia que é o dano material e os lucros cessantes o dano moral aí eu pergunto que sociedade que civilização nós queremos ser porque nós temos exemplos no mundo civilizado e eu falo mundo civilizado porque nós ainda não atingimos essa condição não é? em termos de educação cidadania e respeito pela vida e pelos valores e os direitos humanos não chegamos a esse patamar civilizatório estamos aqui com uma reforma que paga por uma vida 50 salários então veja bem nós temos exemplos no mundo inteiro que uma empresa por exemplo nos Estados Unidos contaminou água e adoeceu várias pessoas morreram poucos mas vários foram contaminados pelo agente químico e que nem houve necessidade de uma ação judicial porque lá eles têm as audiências pré-processuais e antes de ajuizar a ação as partes concordam em negociar e essa negociação deu 5 milhões a 40 milhões de dólares por família veja bem uma negociação sem necessidade de sentença então se outros mundos reconhecem o valor da vida nesse patamar por que nós aqui vamos aceitar um valor inferior por exemplo ao que o Ministério do Trabalho está pedindo e que parte de um documento muito importante que eu quero juntar nessa CPI que é um documento produzido pelo departamento de ferrosos da própria empresa que precificou a vida em 1 milhão de dólares em 1981 e atualizou isso 3 meses antes do evento Mariana para 2 milhões 600 mil e 600 mil por vida por vida por vida que seria algo em torno hoje 10 milhões de reais e por que que ela produzir esse documento justamente para análise de risco e da avaliação da conveniência da empresa eu imagino de monitorar a barragem com custo altíssimo ou eventualmente compensar esse monitoramento negligente compensar a vida nesse valor isso pressupõe danos materiais lucros cessantes que é o pensionamento vitalício mais o dano moral que estabeleceu nesse valor a própria empresa diz se nós não monitorarmos essas barragens e elas romperem nós teremos que provisionar o valor de 2 milhões e 600 mil por vida para realmente contabilizar isso aqui mas me permita a contabilização dela não é a que ela está aplicando agora exatamente não é não é e ela pretende defender até o Supremo Tribunal Federal o direito dela pagar 50 referências salariais para cada família e eu vou dizer mais alguma coisa que até me assusta porque ela divulga que está negociando e querendo reparar mas comigo ainda ela não sentou e eu sou promotor natural desse processo então ela não me ofereceu nenhuma proposta além daquela que ela divulga não é e que está aí na mídia então veja bem nós estamos diante de uma legislação que favorece a empresa de um processo judicial amoroso que desfavorece os trabalhadores e nós apenas contamos com essa decisão da justiça que já determina essa indenização material e o pensionamento mensal que isso pode fazer com que as pessoas que preferem justiça do que dinheiro aguarde uma sentença condenatória exemplar e é preciso que nós pensemos a reparação é suficiente porque uma vida não tem valor é suficiente apenas que a empresa faça reparações e do modo como ela faz através de uma fundação que ela mesma criou nós temos exemplo também no mundo civilizado que uma empresa contaminou rios e matou pessoas destruiu casas e os próprios atingidos construíram uma cooperativa e essas mesmas pessoas edificaram as suas casas agora a empresa cria uma fundação para gerir os seus prejuízos evidentemente quem detém o controle de uma empresa que vai impurar ela um custo essa empresa tem o maior interesse em minimizar os gastos não é? então a reparação já é difícil agora a sanção tem que ser exemplar não é possível que uma empresa dessa que é uma ameaça hoje e será amanhã não seja punida e que esse valor não reverta para as comunidades atingidas não é? a empresa que explora de forma predatória atividade destrói o meio ambiente não gera nenhuma riqueza para a comunidade em que ela se instala e a função social da propriedade não é? então a empresa além de reparar tem que compensar não fazer doações mas compensar aquela comunidade e não deixar as cidades como Mariana completamente abandonadas não é? Obrigado doutora doutora Flávia só um instante antes o deputado deputado sargento acho que fez um questionamento a doutora Marta Lach tanto a doutora Marta e ao doutor Helder se tanto o Ministério Público Estadual Federal ou se as polícias civil ou federal já pediram a quebra do sigilo bancário e evolução patrimonial dos conselheiros do COPAN se tem alguma informação nesse sentido tanto o Ministério Público Estadual ou Federal Deputado Sargento Rodrigues demais deputados na verdade a nossa força tarefa ela tem atuações compartimentalizadas membros que estão atuando especificamente na área criminal membros que estão atuando na área socioambiental e na área socioeconômica e como nenhum de nós dois está atuando especificamente nessa área criminal eu não tenho condição de informar para a V. Exª nesse momento mas essas informações elas podem ser requisitadas inclusive ao deputado André Quitão que solicitou logo no início informações a respeito dos procedimentos também o Ministério Público Federal já está compilando toda a documentação que instrui os procedimentos que tramitam perante o Ministério Público para encaminhar para a CPI e em relação a isso eu não tenho essa informação agora para dar ao senhor mas com certeza depois o senhor pode em contato com o Ministério Público Federal e os colegas que atuam nessa área obter mas com certeza pode pode ficar tranquilo que tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual atuando junto com a polícia eles estão fazendo toda a levantação de a partir dos elementos que estão sendo obtidos e obtendo essas informações que são necessárias para uma eventual responsabilização de todos os que estão envolvidos nessa tragédia e nesse crime mesmo que aconteceu seja no âmbito das empresas envolvidas quanto no âmbito da responsabilização eventual de algum agente estatal que tenha sido responsável por omissão ou mesmo atuação comissiva ali doolosa ok doutora Marta porque o Ministério Público Estadual é exatamente o que a doutora Flávia falou em razão do compartimentamento das investigações eu não tenho essa informação muito bem doutora Helder primeiro o informe deputada Beatriz e senhores deputados no caso da da Anglo-América só a questão de informe mesmo nós teremos uma audiência no próximo dia 30 de abril na vigésima 30 de abril 30 de abril na vigésima vara federal uma ação que foi proposta pelo Ministério Público Federal depois a ditada em 2017 quando estava-se ainda na fase 3 do licenciamento do licenciamento do licenciamento da fase da licença da LP e LI da fase 3 essa ação só agora a gente vai ter uma primeira audiência a gente teve percalços que se os senhores verificarem o andamento do processo vocês vão poder perceber exatamente com definição ainda não temos o TRF da primeira região ainda não definiu qual que é o juízo competente em cima de discussões dentro do próprio tribunal há uma morosidade em relação a esse tipo de resposta nós temos pedidos de tutela provisória que não foram apreciados ou foram apreciados em decisões sumárias chegando-se a dizer que o risco teria sido criado porque o Ministério Público teria proposto a situação em cima da diligência que se pretendia mas é muito interessante porque na verdade decisões favoráveis à imposição de limitações das empresas tem dificuldade de conseguir agora no caso dessa sessão do final de dezembro é interessante verificar que inclusive a empresa obteve um mandado de segurança uma decisão liminar um mandado de segurança obrigando o Estado a manter em pauta esse licenciamento então esses pontos são interessantes a gente entender como que funciona como que funciona ou como que as empresas se utilizam das dificuldades das deficiências do judiciário que está realmente distante que não conhece não é papel dele realmente estar no dia a dia papel dele é dar uma resposta diante do que é colocado mas vai lá vai lá termina que eu quero só fazer uma pergunta para complementar sim então a gente acaba tendo esses percalços também pode fazer a pergunta não era só por conta da demora por conta da justiça se não haveria se não já se não houve ainda ou se vocês não tem a ideia de tentar junto ao judiciário um mutirão para tratar essa questão do direito dos atingidos por favor Beatriz não é lá que está sem juiz na comarca é não a dificuldade exatamente não tem juiz na comarca eu acho que eu aprovei um requerimento na comissão de administração pública para que fosse designado me corrija se eu estiver errada mas quando eu estive lá uma das questões era essa a comarca não tem juiz se eu não me engano não tem promotor fixo e portanto não tem juiz na comarca é uma dificuldade grande porque parece isso aqui eu posso eu tenho que tomar cuidado talvez a Marta possa adiantar isso mas parece que existe uma estratégia do tribunal de justiça aquelas comarcas de em trância inicial eles optam por não prover e colocar juízes substitutos não juiz substituto mas fazer um juiz de uma outra comarca responde por em cooperação com aquela comarca e isso acaba sendo muito ruim porque a gente tem comarcas que são embora em termos populacionais seja seja pequeno mas ela acaba tendo uma movimentação de uma área territorial uma extensão territorial muito grande então isso você acaba não tendo as prontas respostas que são necessárias eu nesse caso até lhe interrompendo farei uma sugestão da nossa comissão parlamentar de inquérito fazer uma visita ao presidente do tribunal de justiça e se for o caso também da ausência de um promotor ao procurador de justiça para solicitarmos por conta do acontecido e das consequências do acontecido para que abra uma exceção a esta regra aí que o doutor Helder colocou para que a gente possa tentar agilizar esta demanda dos atingidos e enfim eu acho que seria presidente eu tenho nós inclusive aprovamos requerimento meu na comissão de administração pública fazendo essa solicitação então vamos nos juntar ao seu requerimento da comissão de administração e eu faço hoje mesmo ontem eu conversei com o doutor Toné com o procurador de justiça e farei isso ao telefone hoje então de novo com o procurador de justiça e com o presidente do tribunal de justiça para no início da próxima semana fazemos uma visita com essa solicitação fica aqui um convite inclusive para que as senhoras e os senhores estejam conosco eu acho que isso é importante aí tentando responder a pergunta do deputado André André Quintão a questão que eu acho interessante a gente a gente vê em termos de resposta de estratégia qual estratégia a estratégia de solução a melhor estratégia é a negociação coletiva é a negociação com conjuntos atingidos mas é a negociação coletiva com um conjunto de atingidos que esteja devidamente informada dos seus direitos porque se você permite uma negociação coletiva sem que os atingidos tenham as informações adequadas para negociar sem que eles tenham suporte sem que eles tenham o apoio nessa negociação você acaba fragilizando nesse processo e a gente acaba se permitindo que as empresas que o poluidor que deveria ser o poluidor pagador que ele use toda a sua equipe para levar um convencimento equivocado que é o que a gente vê acontecer em muitos casos a judicialização ela pode ser prejudicial e eu cito para os senhores o caso do chamado dano à água que é um tipo de ação que se tornou corriqueiro no caso do Rio Doce algumas cidades como governador Valadares e Colatina em que o abastecimento de água ficou prejudicado foram propostas ações por vários indivíduos buscando a reparação do dano moral por terem ficado sem água alguns conseguiram decisões definindo um valor de até 10 mil reais que seria esse dano por ter ficado dano moral por ter ficado sem o abastecimento de água por 4 ou 5 dias a uma semana a gente tem problemas porque na verdade essa judicialização levou tanto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a surgir uma as empresas usarem de uma estratégia invertida que é a gente tem hoje o chamado incidente de de processos repetitivos incidente de demandas repetitivas IRDR visando uniformização e infelizmente nesses nesses incidentes porque eu tenho até dúvidas se eles seriam cabíveis já que as ações já que as ações originárias dos dos atingidos elas são nos juizados especiais juizados com a competência definida e os Tribunais de Justiça eles não tem atribuição não tem competência para reformar decisões dos tribunais das turmas do juizado especial as decisões dos juizados especiais quem pode reformar são as turmas recursais e sobre as turmas recursais seria um outro órgão jurisdicional mas as empresas conseguiram estão conseguindo depois talvez a Marta até possa trazer essa essa informação elas conseguiram que o dos TJs é uma uniformização desse valor em mil reais sendo que a gente sabe que ficar sem abastecimento de água o dano moral pode ser diferente a depender da pessoa a gente tem casos de pessoas que a necessidade de água a necessidade imagina uma mulher grávida imagina um idoso que precisa de vários banhos por todos os cuidados que são necessários não dá para se fazer uma definição uma igualação para todas as pessoas na mesma situação então é preciso tratar desigualmente desiguais e no caso aqui de Minas é uma coisa que sempre me gerou preocupação em Valadares o próprio tribunal de justiça celebrou um acordo com a fundação Renova em que a fundação Renova criou uma estrutura para a realização das audiências com os atingidos que demandavam perante os juizados então é estranho isso como que eu que quero ir na justiça chego a um lugar em que todo o serviço está sendo provido pela pela causadora do dano essas são situações que precisam a gente precisa discutir quando o estado busca prover uma solução e se ele abre mão do seu papel da atividade sua que é de estado e traz essa cooperação do poluidor causador ou da terceirizada que é o caso da Renova se essa resposta que é dada para os atingidos para a pessoa porque assim qual a segurança que eu atingido tenho que eu estou indo naquele lugar que aquela estrutura é toda provida pela fundação Renova de que ali eu vou ter chances de ter uma decisão contrária a fundação Renova aos parâmetros que ela estabelece então falando sobre a questão de negociação coletiva é importante repetir o que o Zé Adércio disse e o que a Marta disse agora que é a experiência do caso Rio Doce e que a gente tem que replicar para o caso Brumadinho nós seríamos leviando se falássemos agora se nos puséssemos agora a definir o quanto nós ainda não temos a extensão dos danos no caso do Rio Doce eu acho que os senhores eu já tinha oportunidade de falar aqui com os senhores a questão das discussões sobre a possível contaminação por metais pesados são questões que estão surgindo só agora algumas questões vão ser percebidas muito depois e aí nós temos que enfrentar esse tipo de situação para isso e diante das deficiências do poder público do próprio ministério público se conseguiu um acordo com as empresas em que elas pagam os peritos do MP nós temos o Instituto Lactec que faz a perícia na questão ambiental a Rambo que faz a perícia na questão dos programas da Renova e mais recentemente contratou-se a FGV para fazer a perícia chamada socioeconômica para definir os meios quais os meios de reparação adequados porque na verdade a gente precisa desses estudos desses levantamentos para pensar nas respostas e para subsidiar inclusive a luta dos atingidos pela reparação naquilo que se atém a eles os relatórios da Rambo e da Lactec por acordo com as empresas a gente tem um processo em que elas conhecem primeiro o resultado dos relatórios tem a oportunidade de questioná-los e passado esse período de 30 dias aí sim eles podem ser levados ao conhecimento de todos a gente já tem alguns desses relatórios publicados na internet na página da Força Tarefa do Ministério Público e esses relatórios nos subsidiam e muito nas discussões que a gente tem feito no CIF nas câmaras técnicas e na busca da reparação adequada importante dizer que ao lado dessa contratação desses peritos nós também isso foi foi objeto isso quando se fala assim a reparação está demorando mas foi foi objeto de uma negociação muito difícil com as empresas que é elas aceitarem que ao lado dessas perícias também haja esse incremento esse incremento da participação dos atingidos com a formação das comissões locais e mais do que isso com o fornecimento também pago pelas empresas das assessorias técnicas para os atingidos assessorias técnicas por território foi contratada uma entidade que é o Fundo Brasil que fez um trabalho belíssimo sério de auxiliar na organização das comissões locais e essas comissões locais já escolheram as entidades que vão fazer essa assessoria técnica e agora nós estamos aguardando a contratação para 16 territórios nós já tínhamos assessorias técnicas dos atingidos contratadas em Mariana que é a Caritas em Barra Longa que é a Edas e em Rio Doce e Santa Cruz Calvado que é a Rosa Fortini mas vejam bem senhores todo esse sistema para ele funcionar é importante que a Fundação Renova e as empresas respeitem a organização dos atingidos e respeitem o trabalho das assessorias técnicas hoje eu posso falar para os senhores do que eu estou vendo hoje em Barra Longa eu vejo uma tentativa e isso é uma coisa pública e notória a Fundação Renova participou de uma reunião com os vereadores convocada pelos vereadores com o parlamento local de Barra Longa e o que se vê dessa dessa audiência é a Fundação Renova procurando criar divisões entre os atingidos procurando denegrir a atividade da Edas e é uma coisa corriqueira que a gente vê como eu tinha dito é da Edas dos meios do Ministério Público da Defensoria Pública que ousam questionar os métodos de de nessa disputa com eles de exigir a reparação justa então só para vocês terem ideia e aí voltando sem ser repetitivo mas eu quero me referir às casas de Barra Longa que a gente agora está numa dificuldade a Fundação Renova ela cria dificuldade os atingidos querem que os projetos de reforma da casa sejam feitos por engenheiros ou arquitetos da confiança deles mas a Renova a Renova insiste insiste que ela já tem terceirizadas contratadas e esse é o modelo que ela que ela usa em Mariana que faz esses projetos você imagina o atingido ele tem que chegar e lançar a sua expectativa para uma empresa terceirizada da Renova e aí eu faço uma pergunta por que que a Renova tem tanto interesse e é uma pergunta que eu também é uma dúvida que a gente precisa elucidar tem tanto interesse em manter esses contratos terceirizados com empresas terceirizadas qual a razão por que não se admitir modelos por exemplo em relação às casas houve sim até respondendo acho que o deputado sargento Rodrigues que levantou a questão de um membro do esterpul que tinha falado que não tem uma casa não tem uma casa reconstruída nos ressentamentos realmente não tem mas casas de moradores de moradores casas que passaram por reforma algumas já aconteceram casas da zona rural algumas já foram feitas mas feitas no modelo em que a Renova por exemplo não permite sequer que o atingido entre na casa para acompanhar a obra porque se é questão de segurança use-se EPIs peça ao atingido que use EPI mas não permitir que o atingido defina e às vezes em alguns casos a gente tem essa denúncia às vezes a pessoa quer que mude uma porta de lugar e eles dizem não isso não pode ser feito a gente tem que restituir ao que era e aí quando a gente peça por exemplo em alguns casos e alguns casos são claros ontem eu tive na reunião com os moradores do parque de exposições de barra longa que eu tinha como exemplo positivo de resposta mas para meu engano para minha surpresa a renova utiliza agora um termo de acordo que nós fizemos para reduzir os direitos dos atingidos e agora ela quer fazer apenas reformas sendo que na verdade algumas casas talvez precisam ser reconstruídas uma atingida quer que a casa seja alterada para um pouco atrás do lugar que ela está eles dizem não isso não pode porque isso é uma alteração está fora do PG10 que é o e aí eles usam o TETAC que o TETAC como o Zé Adécio bem colocou aqui ele é um mínimo e ele obriga as empresas e o poder público que o assinou mas ele não obriga os ministérios públicos nessa parte e os atingidos e mais do que isso com o TAC governança foi estabelecido um mecanismo de repactuação do TETAC o TETAC ele só vai ser válido quando se trata desses programas da extensão desses programas depois que passar por essa repactuação com os atingidos e no próprio TETAC estabelece mecanismos para que se haja a negociação se haja a repactuação inclusive da forma de ações mas a Renova se nega nesses casos que eu tenho de Barra Longa a alterar esses programas ela usa ela tem usado agora constantemente o TETAC como um instrumento para reduzir direitos sendo que na verdade não é essa realidade por isso que me preocupo hoje me preocupo hoje e eu acho que é interessante os senhores deputados estaduais no que no que no que concerne ao Estado de Minas Gerais apurar como que o Estado de Minas Gerais quem são os representantes que o Estado de Minas Gerais está mantendo no CIF porque que o Estado de Minas Gerais não manteve no CIF na Câmara Técnica de Infraestrutura que trata a pessoa que era um experto que era uma pessoa que estava tratando com técnica a questão do reassentamento de gesteira de paracatu de baixo e outras medidas ligadas a infraestrutura e porque que se diz ou se discursa dizendo que há muito tensionamento e que é necessário distensionar esse processo distensionar em favor de quem então essas mesmas questões a gente precisa pôr para o caso de Brumadinho distensionar em favor de quem silenciar os atingidos negar o direito deles impedir que eles façam as reclamações que exijam a reparação justa adequada a reparação necessária eu penso que esse não é o melhor caminho e não é o caminho que deve ser trilhado pelo Ministério Público pelo Poder Público obrigado muito bem vou passar agora os deputados Noraldino Júnior em seguida deputado Bartô para as últimas perguntas muito obrigado presidente eu agradeço a participação de todos os convidados todos os membros dessa importante CPI presidente eu tenho algumas indagações vou tentar ser sucinto em todas elas a primeira em relação até ao COPAN aos funcionários da SEMAD e aos funcionários do governo federal que tem a participação direta nos processos de licenciamento monitoramento e fiscalização das barragens em específico em Brumadinho e aí eu deixo essa pergunta aqui a todos os promotores tirando o Ministério Público Federal do Trabalho nós tivemos aqui a participação do delegado de Polícia Federal e o delegado de Polícia Civil responsáveis e titulares do caso nessa reunião e eu também tinha dúvida porque eu questionei ao delegado da Polícia Federal e também ao delegado da Polícia Federal se existe dentro do processo algum indício de participação e de dolo por parte de qualquer funcionário tanto no âmbito da esfera estadual quanto na esfera federal que pudesse colocar em dúvida o trabalho de cada um deles e para que a comissão diante dessas informações também pudesse dar prosseguimento nessas investigações e contribuir com os órgãos nessa ocasião os dois delegados afirmaram que essa foi a conduta inicial da investigação foi o lado que eles partiram da investigação mas chegaram à conclusão até agora que não há indício de participação ou de dolo por parte de nenhum funcionário tanto do governo estadual quanto do governo federal o sargento Rodrigues falou aqui com relação ao Copan e mencionou aqui a participação da Teca como uma pessoa que tem uma participação efetiva e eu também faço parte do Copan e é por isso que eu me afalo aqui me integrei ao Copan tem duas semanas mas eu conheço o funcionamento do Copan e quando o sargento Rodrigues colocou aqui sobre a indagação sobre a quebra de sigilo bancário ou fiscal eu fiquei muito preocupado preocupado por quê? Nós temos só no Copan mais de 40 membros do Copan a promotora participa das reuniões e sabe como são os embates eu concordo e acredito que há necessidade de nós fazermos uma revisão na composição do Copan mas lá é um fórum sim de embates de debates onde todos tem direito a sua manifestação o que eu falo é o seguinte o que seja um pedido de quebra de sigilo bancário ou fiscal seria qualquer indício de irregularidade por parte de qualquer membro então eu queria refazer essa mesma pergunta que eu fiz aos membros da Polícia Civil e Polícia Federal também aos membros do Ministério Público se existe aí eu vou aumentar ainda aqui a pergunta se existe algum indício de dolo ou de participação de qualquer de um funcionário da Secretaria de Estado ou da Secretaria ou do Governo Federal ou do Copan eu vou vou colocar não estou falando sobre a metodologia que eu também concordo que ela deve ser mudada doutora Marta foi aqui teve uma fala que eu acredito que foi uma das falas mais importantes a Secretaria de Estado tem que ter condições de assumir a sua responsabilidade a sua corresponsabilidade na fiscalização e tem que estar estruturada para isso então a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta muito importante se existe por parte do Ministério Público tanto estadual quanto federal algum indício de dolo por parte de funcionário A ou B ou de membros do Copan aí vai ser muito importante que a a promotora Marta ela conhece o funcionamento do Copan e ela vai poder passar esse posicionamento eu falo porque quando você fala quando você traz o Copan aí você traz uma outra imagem que nós sabemos que não é a imagem do Copan nós temos debates mas nós sabemos essa realidade então essa seria a primeira pergunta a segunda pergunta é uma pergunta muito importante o seguinte nós estamos falando aqui da flexibilização e várias vezes falando aqui da flexibilização da licença com relação a Brumadinho vamos lá isso é uma pergunta importante a flexibilização falada colocada aqui por vários integrantes já foi colocada aqui antes é referente a DN 217 que foi aprovada no Copan eu queria que aí a doutora Marta que tem esse envolvimento pudesse esclarecer e aí seria um esclarecimento muito importante aí os deputados aqui presentes inclusive o deputado Sargento Rodrigues que é muito enfático que é muito e faz faz seu trabalho com muita exatidão a DN 217 promotora ela foi aprovada e aí eu estou falando na flexibilização na dita flexibilização dos processos de licenciamento ela foi aprovada como uma iniciativa direta do governo do Copan ou foi em decorrência ela foi em decorrência do cumprimento de uma lei a lei 21 1972 que foi aprovada por essa casa estou falando para deixar para deixar claro porque assim parece o seguinte nós temos a responsabilidade direta também na aprovação de todas as leis e a DN 217 ao contrário do que muitos colocam e parece que é a realidade ela teve uma nova discussão se salvo engano eu não sei se eu vou poder falar acho que foram seis meses de discussão na DN 217 até ser aprovada e parece que foi aprovada por unanimidade eu não estava presente mas eu revi os processos parece que a DN 217 que tratava deputada Sargento Rodrigo dessa flexibilização foi aprovada por unanimidade não teve nenhum ninguém que votou contra segundo o que me conta então esse posicionamento é muito importante e em função dessa aprovação eu queria fazer uma pergunta que para mim também é importante se caso não tivesse sido aprovado a DN se nós teríamos a DN se teria alguma mudança na realidade no rompimento da barragem de Brumadinho porque foi colocado aqui aí eu tenho um pouquinho de assim eu tenho um deputado presidente a licença a flexibilização da licença seria por exemplo no caso de Brumadinho em específico nós deixaríamos de tratar a licença prévia a licença de instalação e passamos e foi tratada uma única licença mas a licença prévia qual a finalidade da licença prévia é a análise da viabilidade do empreendimento o empreendimento já estava instalado então nesse caso eu não estou falando nem sobre a licença em decorrência o fato em decorrência da licença eu falo que a licença prévia ali é uma ali a licença prévia ela já estava instalada a licença de instalação que trata da instalação já estava instalada o que eu acredito não é a flexibilização mas acredito no rigor nesses casos no licenciamento na licença de operação aí sim eu acredito que nós temos que ter um rigor agora ser trifásico ou ser monofásico no caso de Brumadinho eu tenho a convicção que não traz diferença nenhuma é um empreendimento que já estava lá há vários anos e no caso desse licenciamento e aí eu queria pedir a promotora eu falo que eu eu tenho uma afinidade muito grande com o Ministério Público grande parte do nosso trabalho do meu trabalho é realizado em conjunto com o Ministério Público no caso dessa licença em específico que tratava do reaproveitamento de rejeitos se a licença não fosse eu queria colocar o seguinte essa licença ela ter sido concedida ou não ela interferiu ela tem alguma possibilidade de ter interferido no rompimento na possibilidade de rompimento ou não porque a informação que nós temos nós estamos fazendo todas essas avaliações que não teria nem iniciado nenhum processo nenhum procedimento no para o descomissionamento o que isso sendo verdade presidente não há correlação entre a licença a licença dada por descomissionamento e o rompimento da barragem e então eu queria essa 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 indagação é muito importante e eu eu complementando aqui presidente promotora colocou aqui e deputado sargento rodrigues deputado beatriz sergueira deputado laicon franco presidente ministérios públicos aqui presentes nós estamos num momento importantíssimo nós estamos aqui no momento da votação da reforma administrativa a promotora tem o conhecimento e tem um conhecimento vasto da estrutura deficitária da secretaria de estado de meio ambiente nós aprovamos aqui o projeto de lei mar de lamas nunca mais uma iniciativa conjunta é do poder público mas uma iniciativa da sociedade civil organizada é do ministério público a teca teve uma participação gigantesca eu vou concluir presidente mas isso é importante demais eu tive uma audiência pública na semana passada onde foi convidada a secretaria de estado de meio ambiente nessa reunião eu perguntei a secretaria de estado de meio ambiente se com as atuais atribuições sem o mar de lama nunca mais se a secretaria de estado de meio ambiente teria condições de cumprir as suas atribuições com o quadro atual de funcionários a resposta foi não não tem e aí eu perguntei o seguinte e com as atribuições vindas da reforma administrativa e com o projeto de mar de lamas nunca mais não teve a alternativa foi essa não tem condições de cumprir isso quer dizer presidente que o projeto mar de lamas nunca mais é hoje com o quadro de funcionários da secretaria de estado de meio ambiente é uma falácia para nós nós estamos passando para a população um projeto que não tem condições de ser implementado uma segurança uma ilusão na segurança das barragens então eu queria fazer esse questionamento e convidar para que se o ministério público entende se existe a possibilidade de existe na proposta ter uma redução de quadros de funcionários do cumprimento das atuais atribuições da secretaria de estado de meio ambiente com o quadro atual e nós estamos prevendo um déficit porque eu convido a gente conversar com o estado para que a gente complemente o quadro e aí falado pelo nosso representante do ministério público federal e aí eu concluo sobre a forma de contratação eu tenho um pouco de preocupação e a minha opinião e a minha sugestão é para que seja alterado e ser alterado a disponibilidade da contratação seja aumentada a disponibilidade da contratação através de cargos comissionados e aí eu vou explicar por que que eu defendo essa contratação hoje nós precisamos de quadros nós estamos num estado econômico complexo mas vou concluir em um minuto presidente mas o governo do estado está em situação financeira calamitosa se nós fazemos hoje nós precisamos de engenheiros de minas de hidrólogos como foi lá em 2000 quando os licenciamentos de hidrelétricas estavam em pleno vapor aí foi feito foi contratado foi feito concurso para contratar engenheiros de minas hoje eles estão mais parados então eu se a gente faz aqui um concurso e a gente não tem condições o ideal seria isso para contratar todos os os cargos que posso que tenha necessidade agora ou depois era necessário mas nós não temos então eu peço aqui o apoio essa participação não a participação só o seguinte a forma não importa mas se o quadro atual consegue dar resposta à sociedade que nós precisamos são essas contribuições obrigado deputado donaldino eu vou passar o deputado Bartô em seguida que os nossos condados respondam os últimos questionamentos muito obrigado obrigado novamente para a presença de todos queria tecer algumas palavras para você senhor Geraldo que o senhor comentou sobre a função social da empresa e tal e eu tenho um posicionamento que eu acredito que a função social da empresa é lucrar que o lucro mantém a empresa saudável e o lucro reflete que ela está apresentando sim soluções para a sociedade a sociedade vê valor naquilo e por isso que paga e também o lucro mantém a empresa saudável fazendo com que ela continue empregando outras pessoas e por aí vai o que eu discordo o que eu concordo com o senhor veementemente é que esse lucro tem que ser responsável não é lucro a todo custo e é por isso mesmo que nós estamos aqui temos que fazer é uma empresa que é tão importante para o nosso estado pagar pelo erro dela outra questão também que o senhor comentou é que que na verdade é uma questão que eu converso muito com o deputado Noraldino e venho exposto aqui cada vez mais a questão de que o estado não é capaz de fiscalizar tudo o que acontece somos 400 barragens aqui só nesse caso barragens são são dinâmicas então por mais que você mande um fiscal fiscalizar a barragem ele teria que voltar depois de 15 dias um mês e constantemente então eu não acredito que o estado seja capaz de fiscalizar tudo para mim a fiscalização deveria ser acessória e o que e o que compete para poder manter a segurança no caso não só das barragens mas como tantos em outros casos é a punição severa e a punição como o senhor disse que tinha que ser exemplar para mim tinha que ser simbólica que é mais do que exemplar é uma punição que venha realmente retalhando aquelas empresas que erram de forma com que isso não volte a acontecer por isso sou a favor de pena de morte e também de confisco de empresas que estejam de forma negligentemente colocando em risco a saúde e vidas de terceiros nesse sentido também corroboro com a preocupação da barragem de maravilhas levantada por a senhora Marta onde que se essa barragem romper ela chega a colocar em questão a água que a gente bebe e a água que chega em todos os nossos lados aqui em Belo Horizonte tamanha seriedade que deve ser tratada essa questão bem com relação às perguntas senhora Marta você comentou sobre a responsabilidade da SEMAD e como ela vem se isentando dessa questão colocando ela como apenas que não teria a questão de de não analisar o risco operacional e com isso a conversa que é levada em consideração é a analogia de um prédio a SEMAD tem que chegar lá e ver o impacto ambiental da área que vai ser construída então tem que ver o desmatamento que vai ser feito um prédio com 20 famílias então estão levando 20 famílias para aquele local suporta aquele local e por aí vai e aí eles continuam a analogia de que eles tem que só ver se realmente comporta aquele público que vai chegar lá e também qual que é o desgaste no meio ambiente no momento de colocar o projeto mas se por acaso o prédio vem a cair a responsabilidade já não é deles essa é a analogia que eles colocam então gostaria até que você apontasse até se possível dentro da mesma analogia qual que seria a responsabilidade da SEMAD lembrando que eu comentei mais cedo que de acordo com o testemunho da Teca já foi comprovado que há questões aí que levam-se em consideração culpa na SEMAD por não levar em consideração os próprios procedimentos levantados para liberar a licença mas eu queria só que você argumentasse até dentro dessa analogia para realmente rebater essa analogia utilizada pela própria SEMAD com relação ao senhor Helder o senhor comentou sobre as condicionantes que foi questionadas pela SEMAD e que essa mesmo falaram que demoraria 180 dias para poder responder e aí fica aquela questão liberou a licença em menos de 180 dias colocando algumas condicionantes e aí quando o senhor perguntou assim mas aí como é que estão essas condicionantes ah não espere que nós temos 180 dias para poder verificar se elas foram colocadas em prática então eu queria saber se o senhor está fazendo uma crítica se essas condicionantes tinham prazo para poder ser colocadas serem executadas porque às vezes também é uma condicionante que leva 180 dias por isso que ficou a dúvida ou se realmente foi descuido porque essas condicionantes tinham que estar prontas e de repente nem eles sabiam se estava pronto ou não e liberaram a licença também entrou no levantamento foi colocado aqui o procedimento padrão exigido pelo órgão fiscalizador onde você aponta então eu queria entender o levantamento do procedimento padrão de fugiu que não anotei qual que seria o procedimento você comentou sobre um procedimento eu vou tentar lembrar aqui e volto depois a pergunta mas a questão da pergunta seria é um erro no procedimento executado ou você está questionando o próprio procedimento que deveria ser alterado eu vou lembrar esse procedimento e ainda vou voltar isso para o senhor muito obrigado vamos lá doutora Marta eu acho que eu não consegui me fazer entender quando eu falei da questão do licenciamento ambiental o que eu falei foi que numa reunião lá do Conselho Estadual de Meio Ambiente a CEMAD tentou se eximir de qualquer responsabilidade em relação ao rompimento da barragem e eu no momento retruquei o argumento dizendo que é responsabilidade do órgão ambiental analisar o fator locacional e o risco que aquela atividade traz para a coletividade de um modo geral especialmente quando você tem um núcleo urbano situado a jusante do barramento e se houver o rompimento aquele núcleo não tem tempo hábil para sair do local vai ser evidentemente atingido então o meu questionamento foi em abstrato o órgão ambiental tem sim a responsabilidade quando ele decide se pode ou não instalar um determinado empreendimento num local se aquele local é o adequado e eu até ponderei a técnica pode ser a mais a melhor o profissional que faz o projeto e executa pode ser o mais capacitado possível mas ainda existe o risco do rompimento e em havendo o risco do rompimento as consequências são trágicas então eu acho que o órgão ambiental tem sim que entrar na análise do risco da atividade então foi essa colocação inclusive se ter o exemplo de maravilhas que as pessoas teriam 29 segundos para sair e que se houvesse o rompimento o abastecimento público da região metropolitana como um todo fica afetado então como que o órgão ambiental vai falar não, mas isso não é da minha alçada isso quem tem que decidir é a agência nacional não, o órgão ambiental tem que decidir isso também foi isso que eu coloquei e aí quando o senhor dá o exemplo do prédio veja bem claro que o órgão licenciador não vai descer a minúcias de analisar o projeto a responsabilidade técnica do projeto é de quem o elaborou mas o órgão vai dizer assim esse terreno aqui é adequado ou não para o prédio e a CEMAD já indeferiu o órgão ambiental melhor dizendo já indeferiu empreendimentos porque o local não era adequado sob o ponto de vista geológico então essa argumentação de que isso aí é responsabilidade do RT a meu ver não está correta porque ela tem sim a responsabilidade de fazer análise do local que se propõe para o empreendimento e existe na própria lei a exigência de se fazer de se apontar alternativas locacionais então esse é o primeiro ponto quando eu falei também da questão do licenciamento ambiental salvo engano eu não falei de flexibilização eu falei de simplificação do procedimento o que que ocorre a previsão antigamente era doutora eu vou corroborar com a senhora quem flexibilizou foram os deputados veja bem no procedimento anterior era LP LI LO cada fase é concedida de forma distinta a legislação permitiu a unificação de algumas dessas fases ou de todas elas então você pode ter uma LP e uma LI e depois uma LO ou você pode LT, LP LI, LO tudo junto ao mesmo tempo então o que eu falei foi de simplificação para o que? para agilizar na tramitação então é nisso que eu acho que houve o prejuízo porque eu acho que a gente tem que se importar obviamente com a eficiência com a rapidez do licenciamento mas com a qualidade também não é um licenciamento de fachada pró-forma a licença não é uma mera formalidade ela tem que ter todo um processo de análise cuidadosa para que ela efetivamente seja expedida a respeito da pergunta se houve se ficou caracterizado um liame entre a DNA e o resultado nós não podemos ainda afirmar isso porque eu realmente não conheço profundamente o processo de licenciamento do complexo do feijão isso é uma coisa sobre a qual nós estamos nos debruçando encaminhamos ao nosso setor técnico o processo de licenciamento ambiental para que seja feita uma análise detalhada e verificar se houve alguma falha alguma coisa que deixou de ser observada então nesse momento não tenho como falar isso agora é outra questão que foi colocada também a respeito se a DNA não seria fruto da lei 21.972 veja bem a lei 21.972 que foi uma lei de autoria do executivo ela alterou a estrutura da SEMAD e modificou competências para o licenciamento ambiental antes dessa lei o licenciamento se dava nas UR6 nas unidades regionais colegiadas a lei fez uma modificação na estrutura da SEMAD e na competência para o licenciamento o licenciamento deixou de ser da competência das UR6 e passou a ser ou das câmaras temáticas cada câmara com a sua competência a de mineração a de infraestrutura e em alguns casos também concedeu a competência para o próprio superintendente naqueles empreendimentos com porte até quatro classificados até o quatro então a alteração da ADN não tem nenhuma relação com a lei a alteração da ADN foi conforme nós ficamos sabendo a partir de uma demanda dos setores econômicos que viam a necessidade de uma simplificação da legislação então eu acho que eu respondi a tudo que foi perguntado faltou a questão do Copan é que eu fiz o se existe se existe algum indício de dolo por parte de algum existe dentro da força tarefa também a disposição de investigar a improbidade administrativa dos agentes públicos mas nós estamos deixando essa fase da investigação para um momento posterior porque acho que nós vamos poder aproveitar muito do que foi investigado na seara criminal então nós ainda não chegamos na fase de apurar responsabilidade dos servidores públicos mas é uma etapa que está prevista dentro do nosso trabalho Presidente só para o sargento Rodrigues aqui fez uma colocação só para o sargento Rodrigues me chamou a atenção aqui não estou querendo responder vossa excelência mesmo só um minuto eu vou pedir aos deputados respeitando os convidados para que eles terminem de responder as perguntas vamos ao final liberá-los nós temos que ainda apreciar e receber requerimentos e aí podemos entrar nessa fase de debates aqui só uma pergunta eu cito a URQ eu queria entender senhora Marta se você tem alguma alguma se você sabe por que foi extinta a URQ de Parauapeba se eu tenho alguma notícia disso de por que ela foi extinta a informação que eu tenho é que não havia demanda então preferiu juntar com a URQ velhas doutor Helder nessa questão e doutor Helder sobre a questão desculpa sobre a questão que eu perguntei o procedimento de levantamento de danos materiais junto às famílias então isso daí a gente até tinha questionado aqui porque a gente estava achando que estava compondo o cálculo se valeria a pena uma tragédia ou não mas aí foi levantado que na verdade é um procedimento padrão então a minha pergunta é você está questionando se teve erros nesse procedimento ou você está questionando o próprio procedimento obrigado vamos tentar por parte alguns comentários acerca dos pontos levantados por favor eu infelizmente tenho um outro compromisso vou ter que me ausentar mas estou à disposição a qualquer momento de retornar aqui sem problema muito obrigado pela presença do senhor está bem? então tentando com brevidade a resposta até na linha já do que a Marta o colega Marta apontou aqui no caso da mineração no caso do licenciamento tem algumas questões sobre que deve ser analisada pelo órgão ambiental sobre o lugar onde vai ser instalado o empreendimento inclusive as estruturas agora o que é que a gente tem? já existe no sistema jurídico a definição de alguns valores que se sobrepõem ao interesse econômico da mineração um deles por exemplo a defesa do patrimônio histórico e cultural então a gente pensa por exemplo a gente não pode pensar por exemplo hoje a gente tem um reclamo em Barão de Cocais em relação a alguns bens históricos ameaçados mas mais do que a questão dos bens históricos e também e é interessante porque também a questão arqueológica a questão da proteção das cavernas também é uma coisa que impacta e os órgãos ambientais analisam isso mas eles deveriam também como tem esse olhar para a questão do patrimônio cultural e até nessa lógica de patrimônio cultural existem normativos internacionais a convenção 169 a qual o Brasil aderiu que é a convenção da OIT convenção 169 da OIT que trata dos povos e comunidades tradicionais também tem que ser respeitada e a gente vê uma certa dificuldade dos órgãos licenciadores em dar aplicabilidade a essa convenção 169 da OIT e aí citando o caso porque esse é um dos fundamentos da ação proposta pelo Ministério Público no caso da Anglo-América e é motivo de preocupações nossas também nos outros nos outras questões busca-se invisibilizar essas comunidades tradicionais a gente tem lá em Conceição do Mato Dentro as comunidades de Passacete de Água Quente com características muito claras de comunidade tradicional talvez a gente possa aquilatá-las de comunidade quilombola ou se não caracterizado como quilombola campesina pelos modos pelo modo de vida que eles envolvem essas questões foram foram apresentadas pelo Ministério Público ao ASEMAD e foram apresentadas inclusive pela SEDPAC há um relatório da SEDPAC sobre violação de direitos humanos perpetrados e a ASEMAD ao licenciar ela deveria considerar isso e infelizmente ela não considera da forma devida esse é um dos fundamentos pelos quais eu peço na ação a anulação de fases da licença ambiental porque na verdade a licença ambiental em alguns casos o licenciador ele pode e deve fazer audiências públicas mas infelizmente as audiências públicas que tem sido feitas elas tem sido audiências em que as empresas os empreendedores fazem marketing institucional eles fazem marketing quando não fazem uma verdadeira coação com os moradores do município com o prefeito e aí na obtenção por exemplo das das anuências a gente tem isso porque eles criam para as pessoas aquela lógica se a gente não tiver esse empreendimento vocês não vão ter emprego e aí no caso da anglo-américa que o licenciamento está sendo fatiado estranhamente em várias etapas e aí já tem aquela situação etapa 1 etapa 2 etapa 3 daqui a pouco vem a etapa 4 etapa 5 e aí já vai se estendendo para o serro apesar de ser uma outra mineradora que está formalmente pleiteando o licenciamento lá para o serro mineradora mineração herculano a gente precisa entender se realmente é a mineração herculano que vai levar adiante esse empreendimento mas o empreendimento que tenta por exemplo descaracterizar a comunidade quilombola de queimadas tenta criar situações em que a própria comunidade quilombola levantar dúvidas sobre o alto reconhecimento como comunidade quilombola e fazendo capturas entre no meio dessa população então esses são problemas que a gente vê nesses processos e aí respondendo senhor deputado em relação às condicionantes o que eu queria e o que eu pedia é que a SEMAD e aí entra esse problema da estrutura da SEMAD que ela me dissesse ora se você está avançando no processo eu preciso saber qual condicionante foi cumprida mas se a gente vai ver o processo a gente vai ver que várias condicionantes definidas por uma fase elas não são cumpridas e elas são jogadas para a fase seguinte e é um estado e aí entra o problema de fiscalização como que você vai fiscalizar seria interessante que houvesse fiscalização seria interessante que houvesse autocontenção pelos próprios empresários pelo próprio empreendedor mas infelizmente infelizmente a gente tem uma lógica do lucro pelo menor custo e essa lógica pelo lucro pelo menor custo a qualquer custo isso vira selvageria vira selvageria e aí vai acontecer o seguinte o empreendedor que se adequa que tem um sistema de compliance adequado não só compliance econômica não só compliance anticorrupção mas de compliance de defesa de direitos humanos esse vai sair prejudicado em detrimento daquele outro que faz com descumprimento de legislação ambiental seja de legislação ambiental de legislação de direitos humanos seja pelo uso de trabalho em condições análogas de escravo seja pelo uso de várias de qualquer medida para mais valia em relação ao trabalho dos empregados seja por qualquer forma que acabe levando ou colocando nas costas do povo e do poder público os custos do empreendimento essas são situações que a gente precisa estar atento a elas na defesa a gente tem normativos nacionais e internacionais que dizem respeito a essas questões e a gente precisa indagar porque que determinadas empresas agem assim no Brasil agem assim nos países em outros países dito terceiro mundo e tem procedimentos diferentes no Canadá ou em outros países da Europa é preciso a gente entender essa lógica do Canadá dos Estados Unidos e porque na verdade que se se empreende no Brasil eu tenho uma dúvida porque que nós mineramos porque que nós concordamos com a mineração e o minério bruto minério de ferro bruto do Brasil sai por minerodutos e é exportado e como que a gente está falando em incentivo incremento da indústria nacional e aí em relação ao Copan eu não consigo entender por exemplo o conselheiro da Copan que é da FIENG qual é essa lógica porque na verdade a gente não tem a transformação no Brasil mas essa transformação a gente vende a matéria-prima barata parece que a gente volta aos tempos do Brasil colônia aquele tempo que a gente cortava o pau-brasil e levava o pau-brasil para fora são críticas de modelo econômico que a gente precisa se indagar essa é uma questão que é apenas um questionamento mesmo de entender as lógicas que perpassam mas independente desse questionamento a gente precisa entender que tem que ser aplicadas as normativas relativas à defesa de direitos humanos quanto a questão se há dolo se há notícia de crime a resposta é a mesma no mesmo sentido da em relação ao Ministério Federal no mesmo sentido da promotora Marta Lacha a gente ainda não tem como já dito aqui pela pela Flávia a nossa investigação está compartimentada então os colegas que estão atuando na área criminal poderiam dar melhor essa resposta o que eu tenho para os senhores e esse é um ponto que eu tenho de informação que é do que do meu trabalho é no caso da Anglo-América eu diante de algumas situações constatadas no inquérito civil que eu conduzo eu oficiei ao Ministério Público Estadual a coordenação do CAL meio ambiente colocando essas questões porque se se nas respostas para o Ministério Público eu vi algumas incongruências de resposta que me pareceu um que poderia haver ali indícios de uma atuação inadequada dos servidores da SEMAD então isso eu posso depois encaminhar para os senhores cópia desse meu ofício para que os senhores possam aquilatar a partir desse desse ofício qual qual se há se há elementos ali para uma investigação mas do mais em relação às outras questões eu não posso ainda fazer uma afirmativa uma afirmação para os senhores acerca de pela ordem presidente só queria solicitar que esse ofício se você pudesse nos encaminhar porque como nós temos uma audiência pública no próximo dia 9 de abril pode ser importante e segundo eu me lembro porque eu visitei a região são no mínimo 22 comunidades quilombolas na região que ao que parece foram desconsideradas no momento da discussão do licenciamento para a Angola América só para vocês terem ideia como que o licenciamento é feito para inglês ver de uma forma com todo respeito mas por exemplo com todo respeito aos ingleses no caso se oficia a Fundação Palmares perguntando se ela já tem registro de comunidade no caso a Fundação Palmares disse que ela não tinha essa resposta então teria que perguntar a pastoral da terra aí o que fica registrado assim não na região não tem pastoral da terra então não tem como ter essa resposta no licenciamento então passemos fase adiante essa essa a lógica sendo que na verdade o licenciamento ele tem que ser precedido em caso assim por um EIA um estudo de impacto ambiental que deve resultar num rima que é independente deve ser independente aí vejam bem eu pedi no caso da da anglo-america que se perguntava como que é dada a publicidade a esse EIA rima enquanto nós estamos a EIA é o rima sobretudo a EIA enquanto nós estamos no momento em que se amplia o acesso a rede mundial de computadores nós temos a lei da transparência a resposta dos órgãos ambientais e da empresa é olha a publicidade do EIA rima se dá com base numa resolução de 1993 que se contenta com o depósito de uma cópia do EIA em determinados lugares um encaminhamento de uma cópia à Câmara Municipal e na verdade sendo que e o objeto de questionamento da minha ação é olha se você tem um EIA que vai tratar de danos possíveis danos inclusive a todo o Rio Doce que já que já está atingido o mineiro adulto retira a água lá do Rio Santo Antônio retira a água e na verdade é preciso que toda a população toda a bacia do Rio Doce tenha disponibilidade tenha acesso a esse documento e possa questioná-lo que toda que a academia onde quer que esteja possa ter conhecimento desse documento questioná-lo que os concorrentes se a gente quer defender o livre mercado a gente tem que defender que os concorrentes do empreendimento possam também questioná-lo até para que as exigências sejam iguais para todos então na verdade a gente vai vendo exatamente alguns defeitos do processo e essa resposta da SEMAD dizendo que a norma é resolução de 1993 ignorando que nós temos uma lei de transparência que é uma lei nacional que se aplica a todos é uma coisa assim é forma de respostas que ao meu ver aponta para uma para uma para uma para uma para uma para uma forma de resolver as questões sem a necessária publicidade e a necessária necessária publicidade é é direito à informação de todos inclusive para quem que é de nós que queira acessar você vai na internet e vê e o legislativo tem dado exemplo disso publicizando seus atos Muito obrigado eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados liberá-los que agora nós vamos entrar aqui na fase final de debates entre os membros da comissão e recebimento e apreciação de requerimentos então agradecer a doutora Marta Alves Lascher promotora de justiça a doutora Flávia Cristina Tavares Torres também também não procuradora da república e ao doutor Helder que vem aqui já pela segunda vez também procurador da república os outros eu acho que eu já tinha agradecido quando estavam presentes aqui muito obrigado a vocês pela contribuição tá vou passar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues presidente eu serei breve também até porque todos nós precisamos almoçar mas eu queria deputado Noraldino é contrapor a fala de de vossa excelência quando vossa excelência fala que o projeto o projeto de lei foi uma falácia o projeto de lei mar de lama pelo contrário inclusive vossa excelência votou favoravelmente ao projeto acho que acho que vossa excelência não foi muito feliz nessa fala é não cabe a nós não cabe a nós deputados é é é eu diria aqui primeiro nós temos que votar a lei depois de votar a lei aí nós vamos cobrar do poder executivo que vem estruturar a semad tem que estruturar a semad mas primeira lei nós temos que ter marco legal e o projeto mar de lama que eu estive à frente dele o tempo todo eu e o deputado João Vítio Xavier é um exemplo de legislação hoje referência no país não é só para Minas Gerais no país então não é uma falácia é algo extremamente valioso uma pena que isso não ocorreu lá atrás porque esse projeto de lei de 2015 o PL 29 e 4 meses de 2015 que foi aprovado por essa casa infelizmente por 57 votos sim e 9 não e eu fui um dos deputados que votei não fui um dos deputados que foi à tribuna e encaminhei o contrário ela escancarou escancarou a flexibilização vossa excelência se eu for pegar a lei e dar uma olhada nas competências do Copan lá uma emenda colocada aqui pelo senhor deputado Durval Ângelo que foi uma das que eu repudiei colocou o seguinte paráfro único em caso de urgência ou excepcional interesse público o governador poderá avocar as competências que tratam esse artigo ou seja as competências do Copan sem prejuízo de seu regular exercício pelo Copan ou seja vou te dar um exemplo que eu falei com o deputado Glaico o cidadão é governador um empresário poderosíssimo chamado vale vai até o governador e a reunião é direta não tem não tem preposto vai direto chega lá e falou olha nós estamos com empreendimento vai render tantos empregos vai render tanto de tributo vai gerar isso e isso e isso o senhor acha que alguns membros do Copan formado aqui por uma boa par de secretários e representantes das mineradoras vão votar contrário no Copan não por isso dona Maria Tereza graças a Deus que a senhora estava lá para dizer não graças a Deus que a senhora estava lá para dizer não por isso que eu enalteci aqui porque você pega a composição não é da câmara não é do Copan uma coisa é a câmara outra coisa é o Copan então infelizmente essa lei aprovada pela assembleia no final de 2016 flexibilizou uma série de normas e competências do Copan e isso fez com que agilizasse simplificasse era isso que a promotora estava falando e depois inclusive veio aquela famosa DN que vossa excelência citou aqui essa DN 217 217 é fruto aqui ó entrará em vigor no próximo dia 6 de março de 2018 a DN Copan 217 porque aí o próprio Copan tratou de na sua maioria flexibilizar outras questões de interna então a competência nossa nossa enquanto legisladores ela agora nesse projeto de lei nós deu uma marra e por que que os defensores do projeto Mar de Lama fez tudo isso porque naquele momento que o projeto veio para a assembleia eles não conseguiram convencer não conseguiram convencer o conjunto dos deputados do absurdo que estava sendo votado eu fui a tribuna e falei quando eu vi aquela emenda sendo apresentada aos 45 minutos do segundo tempo eu falei isso é um absurdo então eu queria dizer a vossa excelência o seguinte houve sim simplificação porque flexibilizou a legislação nesse projeto de lei e o projeto que nós votamos agora e que vossa excelência votou também favoravelmente ele mudou toda essa dinâmica e ele teve um tratamento específico para essa questão nós devemos lembrar eu senti muita falta de vossa excelência lá para ouvir o depoimento das duas mulheres que estavam lá em Brumadinho nós tivemos a dona Juliana se eu não estou equivocado Juliana Fonseca e Andresa Rodrigues para ela trazer as informações o clamor a deputada Beatriz Sequeira desabou não aguentou ouvir o depoimento porque de tudo nós estamos tratando aqui a CPI não pode esquecer que temos praticamente 300 pessoas vítimas de uma tragédia criminosa de responsabilidade da Vale então isso eu estou falando de vidas humanas eu estava ouvindo ali o procurador falar do interesse disso interesse daquilo e tal o maior bem jurídico continua sendo vida viu não é a casa do seu João não é vida não é o cachorrinho da dona Maria ela não é vida humana o maior bem jurídico tutelado por todo o arcabou jurídico brasileiro são as vidas humanas que foram devastadas que tem famílias arrasadas a dona Juliana perdeu 6 parentes 6 parentes foi isso que me moveu buscar assinatura de CPI e eu falei isso lá e estou repetindo aqui então a minha preocupação quando eu pego aqui a composição desse Copan é de investigar é de investigar sim porque infelizmente você tem aqui 1, 2, 3, 4 5 4 secretários de estado vai votar contra os interesses do governador orientação do governador não aí você pega aqui tem mais 2 representantes dos empresários vai votar contra não por isso que a senhora agora eu estou imaginando o sofrimento da senhora agora eu estou imaginando o sofrimento da senhora sentada nesse conselho e a raiva que a senhora estava passando ao ser tratorada o tempo todo com essas liberações e com os argumentos mais lindos do mundo não que vai ser uma empresa que vai gerar emprego que vai fazer isso que certamente os argumentos eram esses a ponto da própria lei votada pela Assembleia dizer que o governador do estado há um critério subjetivo de urgência dele subjetivo dele e fala não eu resolvo aqui eu estou assinando então isso foi muito grave nesse processo muito grave o COPAN precisa esclarecer mas eu já pedi ao presidente aqui que durante a a organização das oitivas a dona Maria Tereza possa ser ouvida primeiro e eu vou pedir a senhora dona Maria Tereza já de antemão que a senhora sente com calma na casa da senhora se possível com alguém que possa ajudar a senhora para auxiliar para a senhora produzir uma memória porque eu sei que a senhora também fica um pouco exaltada como eu fico por uma questão que a gente não aguenta ver uma tragédia daquela e essa vale criminosa tratar as vidas humanas tratar os atingidos da forma com desrespeito entendeu com absoluta falta de eu diria sensibilidade humana entupindo a publicidade aqui falando que está fazendo isso fazendo aquilo não está fazendo coisíssima nenhuma ela tem uma prática eu diria enquanto empresa completamente nojenta que deve ser repudiada agora o papel de uma comissão parlamentar de inquérito e eu tenho repetido isso aqui o tempo todo porque essa é a quinta CPI que eu participo é de fustigar e investigar todos Copan secretário de meio ambiente os que foram presos o anterior o depois ouvi aqui o Popinga ouvi o dirigente da da Renova já encerra presidente da Renova por quê? porque esse povo está trocando informação o tempo todo a Renova é de quem? é fundação pertencente a quem? com as práticas criminosas na embromação de quem? então isso nós temos que ir a fundo por isso que eu tenho pedido a vossa excelência deputado Noraldino cuidado cuidado para não trazer aqui um atestado um atestado que o pessoal da SEMAD está todo mundo não deve nada cuidado com isso porque nós temos que investigar nós podemos até não condenar antes mas também não podemos atestar a idoneidade e a lisura de ninguém o senhor não sabe o que aconteceu nos bastidores o senhor não sabe o que aconteceu quando eu falo que deva quando eu fiz a pergunta óbvio se eles pediram a quebra do sigilo se pedissem a quebra do sigilo bancário se pediram ou se vai pedir óbvio que a fundamentação tem que ser porque eu sou operador do direito tem que fundamentar agora que a relação a relação desses membros do COPAN e aqui eu abstraio a dona Maria Tereza não parece que eram muito republicanas em relação ao interesse do conjunto da sociedade isso pra mim é o que eu sinto claramente infelizmente havia ali uma composição pró-mineradoras e essas coisas nós temos que corrigir e a CPI tem um papel importantíssimo em corrigir inclusive se for o caso apresentar novo projeto de lei pra mudar a composição mudar os critérios porque somos nós legisladores eu mesmo já estou aqui vou debruçar em cima disso aqui não podemos não podemos deixar do jeito que está e eu tenho certeza que muitos deputados dessa CPI e o conjunto de deputados vão acompanhar as sugestões que nós iremos apresentar pela morte eu vou passar a palavra ao deputado Noraldino e em seguida pedir aos deputados que permaneçam aqui no plenário conosco nós temos que votar alguns requerimentos e receber vários outros peço que seja breve vou ser breve vou tentar ser o mais breve possível senhor presidente em primeiro lugar deputado sargento Rodrigues a dor que move vossa excelência move a mim eu cheguei no rompimento da barragem de Brumadinho no mesmo dia do rompimento permaneci lá por alguns dias e pude vivenciar o sofrimento e a dor de todos aqueles familiares pessoas implorando por uma resposta familiares chorando implorando por uma resposta pelo menos uma notícia sem sequer ter a mínima noção se o seu ente querido se o seu parente teria possibilidade de sobrevivência nessa segunda-feira senhor presidente por isso que assinei assim que vossa excelência me apresentou eu falei com vossa excelência que eu estava com requerimento de CPI mas quando vossa excelência me apresentou eu falei então eu não vou apresentar e vou assinar o requerimento da CPI de vossa excelência e assim eu fiz e assinei depois a solicitação para que a CPI fosse instalada o mais breve possível segunda-feira nós tivemos duas reuniões e duas uma audiência pública e uma visita técnica em Brumadinho eu fui na visita técnica e também nessa visita técnica o senhor não podia também estava com compromisso na parte da manhã e o que eu estava fazendo na parte da tarde em reunião com a comissão de meio ambiente mas o senhor podia ver também a angústia dos índios que dependiam daquele meio ambiente que viviam daquele rio foi uma angustiante deputada Beatriz todos que foram puderam beneficiar eu tenho certeza que não foi muito diferente o sofrimento vivenciar o sofrimento na reunião da parte da tarde eu quero dizer a vossa excelência quando eu disse aqui e às vezes eu me expressei de uma forma diferente do que eu tenho interesse de me expressar o que eu quero dizer nós aprovamos aqui uma lei e na época que ela estava sendo aprovada eu tive várias reuniões com o doutor Andressa e me manifestei o apoio lá atrás mas nós tivemos a lei aqui que foi aprovada o que eu quero dizer que essa lei não pode se tornar uma falácia por que eu quero dizer isso o deputado sargento e às vezes às vezes deixa eu passar para o senhor para o senhor entender a minha angústia e aí eu vou precisar muito de todos os membros dessa comissão nós estamos aqui agora na votação de uma outra lei importante que é de nossa competência que é a reforma administrativa e se nós não trabalharmos essa reforma vai passar deputado sargento Rodrigues sem nenhuma estrutura de cumprir o mínimo que compete a uma lei que foi um avanço para nós aqui então eu quis dizer que se nós eu quero dizer que se nós não alterarmos a reforma administrativa no que diz respeito a estrutura técnica do meio ambiente a prática a lei que nós aprovamos não vai ter a viabilidade prática e quanto a a 21972 eu tinha que falar nos artigos 18 e 19 ela estabelece sim a simplificação do licenciamento possibilitando também o licenciamento concomitante e que eu votei a favor deputado sargento Rodrigues com mais de 50 deputados votaram a favor vossa excelência foi um que votou contra mas eu acho que nós temos agora que debater o seguinte quais são os pontos negativos da lei 21972 e eu acho que isso pode ser discutido na comissão de meio ambiente e propormos as alterações que são necessárias até diante desse novo quadro eu acho que nós temos essa possibilidade de fazer um debate e quanto ao Copan é muito importante o senhor defende isso é que nós possamos ouvi-los também como eles foram convocados aqui ouvi-los para mim não tem problema em pôr a primeira tudo bem mas eu também faço parte do Copan também sou a voz por isso que eu estou falando tá bom mas eu acho que é importante nós ouvirmos também como eu sugiro aqui em requerimento deputado presidente que a gente possa fazer aqui um requerimento para que nós possamos aqui convidar aqui os todos os representantes da secretaria para eles explicarem isso que tem envolvimento direto com os procedimentos de licenciamento então sugiro no dia deixa eu só então avisar os deputados aqui a senhora Maria Tereza Corujo já recebeu inclusive ali agora a convocação para vir a esta comissão na próxima quinta-feira dia nove onze de abril às nove trinta da manhã a SEMAD será convidada a vir aqui em seguida com o secretário e os subsecretários técnicos da área para que possam eu só tenho que ver a questão da agenda da próxima reunião se na outra segunda já não tem algo agendado de cabeça eu não sei amanhã a gente acaba de resolver isso na reunião interna nossa mas então quando a SEMAD vier virão os técnicos também de cada área não só o secretário mas aqueles que tem correlação direta com essas questões do licenciamento enfim ou dos licenciamentos enfim então é isso eu pediria são treze horas e vinte e oito minutos primeiro vou prorrogar a reunião até que possamos pelo tempo necessário para que possamos aprovar alguns requerimentos e receber outros e pediria aos nobres pares deputado Bartô também quer falar deputado Noraldino para que vossa excelência possa concluir vou passar o deputado Noraldino essa presidência eu vou fazer uma confidência eu estou morrendo de fome e nós já começamos essa semana às nove e trinta da manhã eu sei que a nossa assessoria também todos que estão aqui então para a gente tentar ser objetivo nessa reta final nós vamos ter ainda mais de cem dias de discussões aqui muita oportunidade para cada um colocar seu ponto de vista não é isso mesmo deputado Gleicon Franco então objetividade por gentileza não só agradecer e dizer presidente infelizmente naquelas duas nas duas semanas conforme já já está anunciado eu não vou poder estar presente como já anunciado na assembleia então mas estarei acompanhando e dando as nossas contribuições muito obrigado senhor presidente deputado Bartô último com a palavra senhor presidente o senhor não deveria ter falado que estava morrendo de fome porque morrendo de fome eu estava meia hora atrás tinha até esquecido e o senhor me lembrou novamente e junto com isso também estou apertado para ir no banheiro mas o que eu queria falar aqui para o Noraldino e para o sargento nobres deputados sargento Rodrigues e Noraldino é a questão de que infelizmente essa lei vai acabar se tornando uma falácia o estado que quer fazer tudo não consegue fazer nada e por isso que sempre que eu tenho aqui nessa tribuna eu venho justamente defender que devemos focar aonde o estado deve melhor agir para gerar a real prevenção que é na punição quando você pune de forma simbólica quando você pune de forma muito árdua você manda o recado para todos que todos tem que ser fiscais de si mesmo e bato constantemente que o estado nunca conseguirá ser fiscalizador de todas as atividades hoje nós estamos realmente em evidência na questão da barragens mas é por hoje é nesse momento passou um ano será que vai ter tanto ardor assim tanta visão nesse segmento e os desmais segmentos que estamos esquecendo e os desmais desmandos que vem acontecendo e as faltas de respeito com tantos e tantos direitos dos quais eu só descrevo vida, liberdade e propriedade estão ocorrendo então o estado tem que se ater aquilo que ele realmente pode fazer de melhor que é punir e a população ela tem que entender o papel dela em estar sim sempre vigilante em estar fazendo o papel de realmente cidadões onde entenda que para engrandecer o país engrandecer a sociedade elas tem que se sacrificar elas tem que colocar um tempo ali na vida dela para estar acompanhando a gente vê essas discussões aqui acontecendo e não vê a população aqui a gente não sente esses resultados nas ruas eu vejo aqui os colegas técnicos aqui sempre comentam comigo gostei do que você falou gostei isso daqui isso ali mas eu não vejo isso na rua não vejo acompanhamento da população então quanto mais o estado se retira dessa função que ele não é capaz de fazer mais a gente demonstra a população que o papel tem que ser dela e aqui eu deixo uma frase que o preço da liberdade é eterna vigilância então povo eu conto é com vocês ao invés de vocês contarem comigo obrigado obrigado deputado Bartô gente vamos entrar agora passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa decisão da comissão parlamentar de inquérito do rompimento da barragemã de Brumadinho presidente da comissão parlamentar de inquérito do rompimento da barragem de Brumadinho deputado Gustavo Aladares no uso das atribuições regimentais considerando a composição da comissão parlamentar de inquérito da barragem de Brumadinho publicada no diário legislativo de 15 de março de 2019 considerando que a comissão parlamentar de inquérito tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais e que se submete no exercício desses poderes ao dever de motivação dos atos administrativos praticados pela comissão considerando o item 4 do acordo de procedimentos da comissão parlamentar de inquérito da barragemã de Brumadinho que estabeleceu como condição de validade dos requerimentos apresentados à comissão a apresentação de justificação das providências neles requeridas considerando a necessidade de prevenir eventual alegação de nulidade dos atos praticados ao longo dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito considerando a possibilidade de convalidação dos atos administrativos praticados com defeito de forma que não comprometam sua essência o presidente submete à comissão a seguinte decisão ficam convalidados os requerimentos 694 de 19 695 de 19 698 de 19 699 de 19 700 de 19 701 de 19 702 de 19 703 de 19 704 de 19 705 de 19 706 de 19 707 de 19 708 de 19 709 de 19 710 de 19 711 de 19 712 de 19 713 de 2019 714 de 2019 715 de 2019 aprovados em 19 de março de 2019 e o 888 perdão e o 887 de 2019 aprovado em 25 de março de 2019 que convidaram autoridades públicas e representantes da sociedade civil organizada para participarem de reuniões e para a realização de visita desta comissão ou das quais passa a constar a seguinte justificação eu não vou ler a justificativa porque isso é público como é público eu não vou ler a justificativa toda ela aqui em votação a decisão tem mais aqui no fundo ficam convalidados os requerimentos 716 de 2019 717 de 2019 718 de 2019 também ficam convalidados os 719 720 721 727 732 733 735 739 741 744 745 de 19 de março de 2019 796 de 2019 aprovado em 25 de março de 2019 fica convalidado o requerimento 738 de 2019 aprovado em 19 de março de 2019 todos com justificativa a seguir fica convalidado 740 de 2019 também aprovado em 19 de março 752 de 2019 também aprovado em 19 de março e o 801 de 2019 aprovado em 25 de março de 2019 em votação decisão da comissão senhores deputados que aprovam como se encontram aprovado o adendo ao acordo de procedimentos aprovado nesta comissão destes membros que aqui estão só acho que a deputada Beatriz não estava ontem na reunião que fizemos interna porque estava presidindo a comissão de educação considerando o grande volume de documentos sigilosos recebidos por esta comissão para apuração dos fatos relacionados ao rompimento da barra de Brumadinho considerando a necessidade de conciliação pelos membros desta comissão de diversas atividades parlamentares considerando o disposto no artigo 10 da deliberação 2693-2018 que dispõe que é a competência da autoridade classificadora neste caso esta comissão conceder autorização para cópia ou reprodução de informação com redução de acesso considerando a decisão do STF número 2314 dígito 1 de relatoria do ministro Gilmar Mendes determinou que o exame de cópias deve se restringir a CPI ao qual deve adotar regras rígidas e providências para que seu conteúdo não seja indevidamente divulgado o presidente submete à comissão as seguintes normas complementares a cópia dos documentos sigilosos após aprovação de requerimento na comissão serão disponibilizados da seguinte forma acesso a uma aplicação web da Assembleia Legislativa disponível apenas na rede interna em um computador autorizado por gabinete dos membros efetivos e suplentes da comissão através de login e senha do deputado gerando marca d'água em cada folha do documento com identificação do computador usuário data e hora os deputados membros da cpi da barragem de brumadinho que obtiverem acesso às cópias das informações e documentos com restrição de acesso deverão assinar o termo de compromisso de manutenção de restrição de acesso à informação TCMR comprometendo-se sob pena de configuração de crime de violação de sigilo funcional artigo 325 parágrafo 2 do código penal ao seguinte tratar adequadamente as informações classificadas em qualquer grau de restrição ou de materiais de acesso restrito que forem fornecidos e preservar sua restrição de acordo com a legislação vigente preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de restrição dos materiais de acesso restrito sem divulgá-los a terceiro não praticar quaisquer atos que possam afetar a restrição ou a integridade das informações classificadas em qualquer grau de restrição ou dos materiais de acesso restrito e não copiar ou reproduzir por qualquer meio ou modo de informações classificadas em qualquer grau de restrição a informação ou documento enviado como restrito por órgão externo a esta comissão seguirão o grau de classificação de restrição e o prazo de restrição de acesso definidos pelo órgão de origem conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da deliberação 2.693 de 2018 sala das comissões 4 de abril de 2019 em votação o adendo número 1 ao acordo de procedimentos desta comissão senhores deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado só falta a leitura de três requerimentos rápido é 45 pois é dá tempo os deputados três requerimentos requerimento 1226 deputado que ele subscreve requer vossa excelência seja autorizado fornecimento de cópia do inquérito 62 da polícia federal aos membros da comissão conforme adendo número 1 o deputado que ele subscreve requer seja oferecido fornecimento de cópia do inquérito da polícia civil respectiva lista anexa aos membros da comissão conforme adendo número 1 do acordo de procedimentos deputado que ele subscreve requer a vossa excelência sejam classificados como sigilosos na forma da lei federal número 12 527 de 2011 os documentos enviados pelo corpo de bombeiros militares de minas gerais por meio do ofício 312 de 19 encaminhados a esta casa em resposta ao requerimento da comissão 732 de 2019 que contém o registro de evento da defesa civil social desculpa no dia 25 de janeiro de 19 até 29 de março de 19 em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que aprovam mas como se encontram aprovados agora deputado para recebimento pode não não o que aguenta um segundinho não vai cair é votação mas aqui tem cola ele vai tirar o galho ele tira o galho ainda não né você aqui ainda quer tirar o cola é um segundo requerimentos recebidos requerimento na condição de testemunha convocando o senhor Roberto Vach diretor da fundação Renova nos termos regimentais seja enviado o ofício a Vale SA requisitando o envio dessa comissão de cópia da matriz de reparação por ela elaborada em face do rompimento da barragem 1 da mina do Corre do Feijão requerimento nos termos regimentais seja requisitado ao prefeito de Brumadinho que envia esta CPI cópia dos contratos convênios acordos de cooperação termos de parceria ou qualquer outro documento que tenha formalizado formalizado alguma relação entre o município de Brumadinho e a Vale SA nos últimos 10 anos bem como informe discriminadamente os valores repassados por essa empresa ao município no período mencionado também requerimento seja requisitado à Fundação Renova que informe a esta CPI o quantitativo e os nomes dos funcionários da Fundação Renova bem como os valores dos respectivos salários proventos honorários ou qualquer outra forma de remuneração e ainda balanço detalhado de todos os gastos realizados pela Fundação com indenizações reparações ou compensações de danos recorrentes da barragem do Fundão Samarco estamos recebendo são os requerimentos a serem recebidos os deputados que eles subscrevem seja realizada audiência pública no distrito Parque do Cachoeira é Cachoeira Cachoeira né é porque aqui está Cochoeira então vamos corrigir é Cachoeira no município de Brumadinho para ouvir a população em relação ao desastre da barragem B1 da empresa Vale também audiência pública ser marcada no distrito Córrego do Feijão também no município de Brumadinho para ouvir a população também seja enviado ofício ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal reiterando a requisição de informações solicitadas no requerimento 825 de 19 dando prazo para a resposta do requerimento também ao superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal para convidá-la a prestar esclarecimentos sobre a denúncia de que policiais federais seriam abatidos a tiros animais domésticos eu tenho a impressão que nós já votamos uns 50 requerimentos iguais em outras reuniões eu pediria assessoria que depois olhasse porque eu acho que nós estamos votando requerimento desse negócio de animal aqui todo dia para as mesmas figuras vota-se o requerimento e ele persiste todo dia na tomada de informações é isso é tem que olhar está reiterando mas é eu acho pois é mas a resposta é porque ele abriu o superintendente da Polícia Rodoviária Federal gente abriu mandou um ofício a casa a CPI informando que abriu um processo de investigação para depois fazer dar as respostas claro eu peço para a gente ter muito cuidado porque senão nós vamos ficar votando a mesma coisa que todo dia como nós estamos recebendo que na próxima de repente a gente não precisa nem voltar a votar eu depois converso até pessoalmente com o autor o principal autor desses requerimentos que seja realizado visita da comissão ao Tribunal de Justiça Militar para discutir medidas que busquem melhorias na prestação desculpa falei militar ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para discutir medidas que busquem melhorias na prestação jurisdicional nas demandas judiciais relativas ao rompimento da barragem do Corre do Feijão em Brumadinho 25 de janeiro de 2019 e seja enviado ofício ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável senhor Germano Luiz Gomes Vieira requisitando que informe esta comissão se o número de servidores atualmente existente no quadro de funcionários dessa secretaria é suficiente para cumprir todas as medidas e obrigações previstas na Lei Estadual 23291 votada por nós aqui no início de março de 2019 que instituiu a política estadual de segurança de barragens são os requerimentos recebidos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares eu faço aqui um parênteses esteve conosco aqui durante boa parte o deputado Antônio Carlos Arantes eu não citei ele aqui durante a reunião então a ele também agradecimento pela presença dos parlamentares convidados e do público presente eu já tinha falado seu nome convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.